Olá, bom dia, quinta-feira, 23 de junho, interrompemos neste momento a nossa programação para passar a transmitir ao vivo as atividades do Parlamento Mineiro nesta manhã. Nós vamos acompanhar neste momento a reunião extraordinária prevista para agora, o presidente Agostinho Padruz abriu os trabalhos e a ata da última reunião será lida neste momento pelo deputado Dalmo Ribeiro. Vamos acompanhar. Em 22 de junho de 2022, presidente, os deputados Agostinho Patruz e Tadeu Martins Leite, o deputado Graicon Franco, segundo o secretário ad hoc, procede a leitura das atas das duas reuniões anteriores, momento em que fazem uso da palavra para discutir as atas, a deputada Ione Pinheiro e o deputado Eli Grillo e Noraldino Júnior e Roberto Andrade. Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a ser feita, são as atas aprovadas sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser lida nesta oportunidade e apreciada na primeira fase. A seguir, suscita a questão de ordem os deputados Sargento Rodrigues, Critinho Azevedo, Clácio Soares, Ulisses Gomes e Gustavo Santana. Anunciado o prosseguimento da votação em segundo turno, a proposta emenda à Constituição 53 de 2020 é o substitutivo número 2, salvo emenda, submetida à nova votação nominal. E rejeitado com nenhum voto a favor, com 62 contra e 1 em branco. A ato contínuo é o substitutivo número 1, salvo emenda, submetida à votação nominal e aprovados com 65 votos favoráveis, 1 contrário e 2 em branco. Após o que suscita a questão de ordem, os deputados Roberto Andrade, Clácio Soares, Ulisses Gomes e Gustavo Santana. Na sequência, é a emenda número 1, submetida à votação nominal, rejeitada com 1 voto a favor, 59 contra. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno, a proposta emenda à Constituição 53 de 2020, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, anunciado o prosseguimento da votação em segundo turno do projeto de lei complementar 72, é submetida à nova votação nominal, e aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas, com 51 votos favoráveis, 5 contrários. A ato contínuo, são submetidas à votação nominal e rejeitadas as emendas 1 a 4, com 4 votos a favor, 45 contra e 1 em branco. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei complementar 72 de 2021, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, anunciado a votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 83 de 2022, são submetidas à votação nominal, cada um, por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas, com 55 votos favoráveis e 6 contrários. A emenda número 1, com 52 votos a favor e 4 contra. Nesse passo, são as emendas 2 e 3, submetidas à votação nominal, e rejeitadas com 6 votos favoráveis e 44 contrários. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar 83 de 2022, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1. Anunciada a discussão em turno único, o projeto de lei 3.650 faz uso da palavra para discutir a matéria, a deputada Beatriz Serqueira, após o que tem o projeto sua discussão encerrada. Isto posto, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de lei 3650. A seguir, fazem uso da palavra para a declaração de voto aos deputados. Antônio Carlos Arantes, Ulisses Gomes, Alencar da Silveira Júnior, Carlos Pimenta, Bosco e a deputada Ana Paula Siqueira. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião convocando os deputados e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Agora, ata da reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 22 de junho de 2022, a presidência do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a presença de 23 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca os deputados e deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 23, às 10 horas, nos termos do edital de convocação. São essas atas, senhor presidente. Em discussão as atas. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a palavra, para discutir a ata, deputado Zé Guilherme. Em seguida, vamos ouvir o deputado Ulisses Gomes. Obrigado, senhor presidente. Eu venho aqui hoje, senhor presidente, para tratar de um assunto que nos tocou muito. O jovem advogado Túlio Otero e a sua noiva Fernanda, no domingo próximo passado, tiveram um acidente fatal na rodovia 381. O advogado Túlio era uma das maiores revelações no direito eleitoral de Minas Gerais. Ele chefiava o gabinete da vereadora em Belo Horizonte, professora Marli, e foi uma perda lastimável para todos nós que os conhecíamos, ele e a Fernanda, tanto para Minas Gerais e o nosso círculo da política. Quero também, de uma forma muito sentida, e a todos nós, e aí eu estendo a todos os nossos deputados, também a morte do sobrinho do nosso querido Arantes, um menino de quatro anos também que sofreu um acidente de uma forma terrível, impactou demais a família do nosso vice-presidente Antônio Carlos Arantes. E também, para finalizar, presidente, a morte do nosso querido prefeito de Mureaé, pai do nosso querido colega Braulio, que está aqui presente, um homem dinâmico e que atuava ainda, apesar de mais de 90 anos de idade, na frente da política. Então, eu peço, senhor presidente, um minuto de silêncio em memória das pessoas que aqui citei. É regimental, deputado Zé Guilherme, faremos a homenagem a essas três famílias. Quero citar em especial aqui o querido nosso ex-prefeito, empresário de sucesso José Brás, que nos deixou aos 96 anos de idade. Um minuto de silêncio em homenagem às três famílias. Obrigado. Obrigado. Para discutir a ata, com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Bom dia, presidente, senhoras deputadas, deputados. Presidente, queria compartilhar nessa manhã a tristeza que nos move aqui hoje, de forma especial pela madrugada trágica que a gente viveu na cidade de Itajubá nesta noite. Atacada por criminosos, nós tivemos durante toda a madrugada a tensão de inúmeras famílias, se não todas as famílias da nossa querida cidade de Itajubá, tensa, preocupada, insegura com este ataque. Eu quero aqui me solidarizar com cada um e cada uma, e de forma muito especial com a polícia militar, com aqueles e aquelas que estavam na linha de frente e que ainda estão na linha de frente na busca destes criminosos. Infelizmente, quatro policiais foram feridos, estão sendo atendidos. Um cidadão civil que saía da faculdade foi atingido na perna. Não temos notícia ainda de outros acontecimentos. Graças a Deus, nenhuma vítima fatal. Mas nada que elimine a preocupação e a insegurança que fica na comunidade. Obviamente, desde a madrugada, conversando com o comando da PM, com as lideranças da cidade e com familiares, fica a tensão, fica a preocupação. E hoje, todo mundo orientado a tentar voltar a vida à normalidade, o que não é algo fácil e comum. Mas eu não poderia deixar de registrar aqui que, num momento como esse, a ação forte, efetiva da polícia militar, da inteligência da polícia, da parceria da polícia civil, tem sido fundamental para superar. Já pegaram um dos criminosos e já cercaram na zona rural a maioria daqueles que tentaram fugir. Eu acredito que, se não a maioria, todos eles. Eu acredito que a expectativa é que, ainda hoje, a polícia possa anunciar a captura de todos estes. Obviamente, o clima de insegurança, a atenção, a preocupação fica na comunidade. Nós vamos buscar solucionar o caso. Mas a superação disso vem de políticas públicas efetivas, vem da nossa atuação, vem da busca incansável, que eu não tenho dúvida que é o trabalho de muitos deputados e deputadas aqui, como é o nosso, em toda a região, e, sobretudo, na nossa cidade de Itajubá, seja na destinação de recursos, seja no fortalecimento da nossa polícia militar. Mas, sem dúvida nenhuma, eu conversava há pouco com o nosso amigo Sargento Rodrigues, falando dessa dificuldade que é, e ele colocava a sua preocupação também, o quanto tem sido difícil para a polícia com a falta de efetivo, com a falta de investimento. A política de segurança pública não pode depender só de emendas. Óbvio que cada um de nós aqui fazemos o esforço de fazer com que os nossos recursos, e não é diferente da nossa ação em Itajubá, quando, por exemplo, destinamos recursos para o serviço de inteligência, seja da polícia civil e, principalmente, da polícia militar. Hoje, o batalhão da polícia militar em Itajubá tem o sistema de comunicação todo digitalizado. Fizemos isso há dois anos e meio atrás, foi a primeira cidade do interior a ter esse sistema. Tudo isso ajuda, equipamentos ajudam. Até agora, a informação que temos do comando da polícia, foram cinco veículos da polícia militar alvejados e que vai precisar agora a ação do Estado para recompor isso. Hoje, estamos tendo uma operação gigantesca. É fundamental o trabalho que a polícia militar está fazendo lá agora. Todo comando, toda ação regional, toda efetiva estrutura está lá. Mas, assim que resolvermos esse problema, volta à normalidade e volta à necessidade de mais investimento, de mais apoio, de valorização dos profissionais. Nós não vamos fazer, nesse momento, uma discussão política de enfrentamento. É hora de dar as mãos, hora do diálogo com a Prefeitura, o que ela pode fazer, com os comandos regional do que pode fazer. Mas, virado isso, nós temos que abrir a discussão com a sociedade do que falta de apoio, de investimento e de incentivo. E o nosso papel aqui é nessa luta, nessa defesa. E eu encerro, presidente, agradecendo o apoio e a compreensão de V. Exª nesse momento. Na madrugada, ainda conversamos. Presidente, preocupado com o que aconteceu em Itajubá. E eu, mais uma vez, registro aqui minha solidariedade a todo o povo da nossa querida cidade, em especial aos policiais que estiveram e estão à frente desse enfrentamento neste momento. Parabéns pela luta, obrigado pela disposição. A gente tem que agradecer, porque colocar a sua vida à frente desse enfrentamento não é fácil, porque esses criminosos não medem esforço, percorreram toda a cidade, atirando, colocando o caos, a insegurança, o terror na vida das pessoas. E o nosso trabalho agora é, primeiro, sem dúvida nenhuma, sem nenhuma discussão política, é resolver esse problema. E a polícia está toda focada nisso. E o nosso apoio, a nossa atenção é nesse sentido. Mas, assim que a gente virar a página, cabe ao nosso trabalho buscar soluções efetivas para que a comunidade tenha, não só a sensação de segurança, mas a garantia da segurança que a polícia tem competência e condição para dar. Precisa de mais apoio, incentivo e investimento, e o nosso trabalho aqui é para isso. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Obrigado, deputado. Deputado João Leite e outros, que altera o artigo 46 da Constituição do Estado, estabelecendo a competência do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano para autorizar a instituição de praça de pedagem em município pertencente à região metropolitana. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, com a palavra para discutir, deputado João Leite. Caríssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, deputadas, deputados, telespectadores da TV Assembleia, nós podemos ver que essa é uma matéria que tramita desde 2019 na Assembleia Legislativa. Ela nasce pela iniciativa do Poder Executivo de criar um pedágio na região metropolitana. Especialmente o artigo 46 da Constituição do Estado de Minas Gerais diz que algo fundamental para uma região metropolitana, nós já temos duas no Estado de Minas Gerais, mas teremos mais regiões metropolitanas, é o equilíbrio. Até 1993, nós tínhamos, na região metropolitana de Belo Horizonte, o mesmo preço da passagem de ônibus. A pessoa que morava em Belo Horizonte pagava o mesmo preço da passagem de quem morava em Ribeirão das Neves, em Pedro Leopoldo, em Matuzinhos, nas 34 cidades que compõem a região metropolitana. Por que a Assembleia Legislativa de alguma forma manteve esse critério? Porque nós temos que ter, e isso é constitucional, princípio constitucional, equilíbrio na região metropolitana. Muitas vezes a trabalhadora e o trabalhador que está, por exemplo, em Ribeirão das Neves ou em outra cidade, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, essa pessoa, ela tem que se deslocar para o trabalho em Belo Horizonte. Muitas dessas cidades são cidades chamadas cidades dormitórios. A pessoa mora, mora em boas condições nessas cidades e trabalham em Belo Horizonte ou em outras cidades. Por isso que é fundamental acompanharmos o equilíbrio da região metropolitana. Permanecem assim diversas cidades do mundo. O preço da passagem de ônibus, de trem, de metrô na região metropolitana das grandes cidades é o mesmo, para que não haja desemprego nessas cidades com menor investimento, com menos empresas para a empregabilidade. Então, isso é justiça social. E os governos têm que cuidar disso para não termos um desequilíbrio. E o que aconteceu? O governo do Estado, no governo passado, propôs um pedágio justamente na MG 424. A MG 424 liga Belo Horizonte, liga a MG 10, que passa ali pela cidade administrativa, liga Belo Horizonte com São José da Lapa, com Ribeirão das Neves, com Pedro Leopoldo, com Matosinhos, Prudente de Moraes, Sete Lagoas. Então, a partir do momento que nós teríamos um pedágio nesta ligação, nós teríamos um aumento de passagem de ônibus, nós teríamos um desequilíbrio na região metropolitana, porque muitas pessoas que vivem em Ribeirão das Neves, em Pedro Leopoldo, em São José da Lapa, trabalham em Belo Horizonte. Então, nós estaríamos, a partir da Assembleia Legislativa, se não aprovarmos essa emenda constitucional, agravando mais o desequilíbrio na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu me lembro do secretário de Infraestrutura do governo passado, discutindo essa matéria em Pedro Leopoldo, ele tomou uma vaia de uma hora e meia, uma hora e meia de vaia da população, porque a população já tinha feito as contas do desemprego que ia gerar para a população de Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São José da Lapa. Agora, o mais grave que eu considero é o seguinte, é outro desequilíbrio, porque o que acontecerá com a região de Pedro Leopoldo, por exemplo? Com a região de Matuzinhos, Prudente de Moraes, Sete Lagoas, ninguém, ninguém, os transportadores, as pessoas que têm seus veículos, não passarão mais pela 424, vão passar pela MG10. Então, nós teremos transporte de cimento, brita, areia, passando pelo Aeroporto Internacional de Confins, trazendo um desequilíbrio imenso no tráfego para um aeroporto internacional. As pessoas que têm que chegar ao Aeroporto Internacional de Confins enfrentarão um trânsito totalmente diferente do que nós temos hoje. Nós teremos carga pesada, carga pesadíssima na MG10, MG10 pensada para o acesso ao Aeroporto Internacional de Confins, ao aeroporto que pretende receber cargas internacionais. Nós colocaremos nesta via esses grandes caminhões, esse transporte de cargas na MG10. A princípio, o professor Luiz Antônio Ataíde, que era o secretário de Relações Internacionais do governo Anastasia e pensado também no governo Aécio Neves, na Aerótropole, que o aeroporto de Confins seria um centro, esse pedágio seria na ligação da MG10 com a 424, na LMG 800, mas o governo passado resolveu que seria na 424. O Tribunal de Contas viu irregularidades, mas agora foi conseguida a liberação para o pedágio. E o governo do Estado insiste com esse pedágio na 424. essa legislação, essa emenda constitucional, remete ao Conselho Deliberativo da região metropolitana a apreciação daquilo que eles estão estudando para o edital. Então, passaria pela região metropolitana, justamente para que esta casa garanta o equilíbrio da região metropolitana. nós não podemos permitir o desequilíbrio da região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui nessa casa nós temos que proteger Ribeirão das Neves, que é uma cidade, praticamente uma cidade dormitório. Nós temos que proteger também a MG10 que foi pensada para o acesso ao aeroporto de Confins e se transformará agora numa via de transporte de carga pesada. é com isso que nós vamos conviver se não tivermos a aprovação. O governo apresentou um substitutivo a essa emenda. Eu quero que a discussão continue porque nós temos uma responsabilidade nessa casa. Nós não podemos permitir o desequilíbrio da região metropolitana. não é possível que alguém diante da sua planilha sem conhecer a realidade das pessoas. Eu defendo as empresas. As empresas têm que se instalar. O pedágio também é importante. Agora, numa região metropolitana, nós acompanhamos o que foi feito no Rio de Janeiro na linha amarela. O que acontece na linha amarela no Rio de Janeiro, ligando a zona sul, a zona oeste do Rio de Janeiro, ligando a Barra, é um pedágio que está próximo de R$ 10,00 hoje. Um desequilíbrio terrível. Não é possível que a gente não olhe para os exemplos que nós temos. Esta casa tem a responsabilidade de não permitir o desequilíbrio na região metropolitana. a proposta de emenda condicional, que eu sou o primeiro signatário, mas todos nós sabemos que precisa de muitas assinaturas. Muitos e muitas acreditaram e pensam como eu penso. Nós temos que dar oportunidade para que os representantes da região metropolitana, isso é democracia, se manifestem, os prefeitos, os vereadores, a sociedade civil, se manifeste em relação a, especialmente, este pedágio da 424, que é danoso para a população trabalhadora da região metropolitana de Belo Horizonte. Recebeu o substitutivo, voltará a comissão especial, quero agradecer a presidente, deputado André de Jesus, a todos os membros da comissão que aprovaram nos dois turnos a emenda e agora recebe o substitutivo do governo, deputado Roberto Andrade, volta a comissão e nós não sabemos quando será votada essa proposta de emenda à Constituição. Enquanto isso, informação de ontem na imprensa é de que o governo continua com a ideia de implantar o pedágio na 424. Eu queria, a palavra de Deus diz que os adivinhos não herdarão o reino dos céus, eu não quero adivinhar, mas este é um pedágio que sofrerá novamente. O governo apresenta, no momento eleitoral, propostas totalmente impopulares. Essa é uma proposta impopular. A casa do prefeito, da prefeita de Pedro Deopoldo, dos outros prefeitos, todas cercadas pela população. Porque a primeira coisa que vai, o primeiro a ser atingida, a primeira a ser atingida é a trabalhadora e o trabalhador com aumento da passagem de ontem. Depois todos nós, porque todos vão utilizar a MG10. Então, vamos aguardar, é uma luta que não vai cessar, essa luta em defesa da população. Eu acredito nos pedágios, mas tem que ter equilíbrio. Nós não podemos desequilibrar uma região metropolitana para atender uma empresa que vai pedagiar. E o pedágio colocado justamente na parte duplicada da 424. Onde não está duplicado, que é Matuzinhos, Prudente de Moraes, Sete Lagoas, nós não teremos pedágio. O pedágio ficará na parte duplicada. Ninguém passará pela 424. Optarão pela MG10. Lamentável. Obrigado, Sr. Presidente, pelo meu tempo aí. Muito obrigado, deputado João Leite. Não há outros oradores inscritos e encerra essa discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada a proposta um substitutivo do deputado Roberto Andrade e outros deputados que recebeu o número 1 e que, por conter matéria nova, vem acompanhado de acordo de líderes. Nos termos do inciso 3 do artigo 201 do regimento interno, a presidência encaminha o substitutivo com a proposta à comissão especial para aparecer. Discussão em turno único do projeto de lei número 3.582 de 2022 do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado nos termos que especifica prover recursos orçamentários destinados à concessão de reajuste salarial do governo de Minas para o exercício de 2022. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, com a palavra para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada. 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 Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares. Eu votarei favorável a esse projeto de lei, mas eu tenho a tarefa, a obrigação de ocupar o plenário aqui da casa para lembrar da forma desleal, da forma não transparente com que o governo Zema trata os seus servidores, os servidores do Estado de 2019 até o momento. São quatro anos sem nenhuma efetiva negociação das pautas, as reivindicações salariais de carreira, de condições de trabalho, dos profissionais que atuam e fazem o Estado funcionar, inclusive durante toda a pandemia. A falta de transparência, porque, embora o governo faça um acúmulo de recursos em relação, por exemplo, ao Fundeb, nós terminamos o ano de 2021 com o Estado acumulando mais de 3 bilhões de reais de recursos do Fundeb e mais de 3 bilhões de reais do salário-educação, cota salário-educação, e se recusou a cumprir o comando constitucional, a cumprir a lei estadual, a cumprir a portaria interministerial do reajuste do piso salarial profissional nacional. Nós aprovamos os reajustes aqui na Casa, o governo judicializou e hoje está para julgamento definitivo no STF as questões do reajuste do piso da educação, os reajustes da segurança e o reajuste também pessoal da saúde, assim como da educação superior. Não é possível ignorar a realidade e aprovar esse projeto do governo como se tudo estivesse bem. Eu aproveito para lembrar que o governo do Estado judicializa todas as suas relações com os servidores públicos, dos servidores da saúde que toda vez que vão paralisar suas atividades para alguma pressão, para alguma reivindicação, o governo judicializa antes, impedindo que os trabalhadores se mobilizem e se organizem. Dos da segurança pública, cujo movimento também foi judicializado, e os trabalhadores da educação, cujo movimento de greve não só foi judicializado, como agora o Estado judicializa o direito conquistado de uma luta que foi de 2008 e terminamos plenamente a sua conquista em 2018 com a aprovação de uma emenda à Constituição do Estado, garantindo o piso salarial para a jornada existente na carreira. O governo, sem condições ou coragem, agiu pela covardia de não enviar aqui para a Assembleia nenhuma proposição para alterar a legislação que ele discorda, ele foi ao Tribunal de Justiça pedindo que o Tribunal de Justiça declare inconstitucional os artigos da Lei 21.710 e a emenda à Constituição que garantiram a regulamentação do piso salarial aqui no Estado. Isso significa retirar os aposentados da paridade em relação aos reajustes do piso salarial. Isso significa retirar cinco carreiras dos reajustes, cinco das oito carreiras em relação ao piso salarial profissional nacional. Isso significa voltar à discussão de 2008 da proporcionalidade que os governos do choque de gestão tanto investiram e defenderam e que nós superamos a proporcionalidade em 2015 com a Lei Estadual 21.710. Então, a situação é grave e eu quero aproveitar inclusive as lideranças do governo que estão aqui. Eu pessoalmente pedi ao líder aqui que representa os interesses do governo, deputado Roberto Andrade, que o governo pudesse ter um pouco de sensibilidade em pautas, inclusive, que não dependiam de dinheiro. Não compreendi, deputado, por que o governo vetou o abono da onda roxa? É de uma crueldade impor aos auxiliares de serviços jornadas extenuantes por períodos indefinidos de um período da pandemia que a pandemia não foi responsabilidade da auxiliar de serviços. A pandemia, a onda roxa, que foi o nosso pior momento, exigia restrição de atividades, restrição de circulação e agora a Secretaria de Estado da Educação pune as auxiliares de serviço, impondo a elas esse aumento de jornada por tempo indefinido. O governo nem precisava de uma autorização legislativa, ele poderia ter feito isso por mecanismos administrativos, não quis fazê-lo, nós apresentamos alternativa legislativa e qual foi a nossa surpresa quando numa publicação extra do Diário Oficial agora, do último dia 20 de junho, o governo vetou um abono de um período da pandemia em que as auxiliares não trabalharam porque elas tinham que ficar com restrição, a escola fechou para que mais pessoas não morressem, mais pessoas não fossem contaminadas por Covid-19. é de uma crueldade que é difícil de compreender, porque o debate financeiro, que foi o que eu comecei a fazê-lo, o governo faz opções políticas, não paga o piso porque ele quer pagar a OS, não paga o piso porque ele quer dar dinheiro para os prefeitos assumirem o ensino fundamental e para ele faz tantas outras coisas, ele compra celular que não tem utilidade nenhuma, no final do ano os meninos começaram a vender o celular que acabaram de receber, não tinha ensino remoto, não tinha sentido aquilo que o governo distribuía, rapidamente, de forma inclusive atabalhoada. A questão financeira o governo faz opção de se tornar caloteiro, fora da lei, mas no caso das auxiliares de serviço, que opção é essa de punir as auxiliares que, atendendo um comando do próprio Estado em relação à onda roxa, atendendo um comando do Estado que as escolas foram fechadas porque precisavam ser fechadas naquele momento, as auxiliares e tantos outros servidores públicos não trabalharam presencialmente e agora estão sendo punidas com o excesso de jornada por tempo indefinido. Então, é de uma crueldade, de uma ausência de entender o que é a vida da servidora, da auxiliar de serviços que passa seis horas dentro da escola lavando, limpando, organizando, fazendo a merenda das crianças, servindo a merenda, cuidando do ambiente escolar, mas nós vamos punir as auxiliares aumentando a sua jornada. Auxiliares que ganham salário mínimo e o vencimento básico, perdão, salário líquido costuma ser inferior ao salário mínimo, como a maioria é contratada, a grande maioria é contratada. Então, são auxiliares que não têm carreira, são auxiliares de serviço que podem ter nível superior de escolaridade, mas elas são remuneradas pelo Estado como se tivessem apenas o ensino fundamental incompleto, que é ali o primeiro nível da carreira, então nem a formação das auxiliares é minimamente valorizada, auxiliares que fora do seu turno na escola são cuidadoras de idosos, fazem faxina, vendem natura, avon e etc., para complementar uma renda, porque o salário pago pelo Estado é insuficiente. Auxiliares de serviço, inclusive, que na definição da sua contratação o governo mente, porque o governo as colocou como coletoras de lixo, não é essa função que as auxiliares de serviço exercem dentro da escola, elas limpam, elas fazem alimentação escolar, elas fazem pequenos reparos e não são coletoras de lixo, mas o governo mente até nisso, até nisso, o governo mente no contrato das auxiliares de serviço, a maior parte está descrita como coletora de lixo. Então, eu faço essa intervenção aqui na discussão desse projeto do governo para lembrar de como o governo é caloteiro, fora da lei e agora com requintes de crueldade, com as auxiliares de serviço que mereciam respeito por parte do governo, que mereciam ter reconhecido a sua dedicação, o seu trabalho, auxiliares de serviço que estão com um contrato de 24 meses sem férias. Todo mês de janeiro as contratadas recebiam férias. esse ano o governo optou por uma outra dinâmica e as auxiliares de serviço sequer tiveram direito ao recebimento de suas férias no momento que elas sempre receberam, porque era cultural aqui no Estado e é um dinheiro que faz falta para elas. O contrato foi renovado automaticamente, porque a legislação possibilita que isso seja feito e o governo fez desconsiderando todo o direito de recebimento de férias que as auxiliares de serviço têm no período de recesso que a maior parte inclusive conta com esse dinheiro para conseguir sobreviver. Então são essas as questões para demarcar, para dizer da realidade fora do tapete vermelho, para dizer dos problemas reais que o fantástico mundo do Zema tenta ignorar permanentemente. Eu lamento muito que as auxiliares de serviço estejam sendo tratadas pelo governo com a tamanha crueldade de ter a extensão da sua jornada de trabalho por tempo indefinido, por capricho, por pirraça, por birra, por crueldade do governo Zema, que tendo autorização legislativa para abonar esse período da onda roxa, optou por negar esse direito aos auxiliares vetando o abono das faltas da onda roxa. No mais, o crédito suplementar é a vida do faz de conta do governo, porque ele fez todo o discurso de que teve recomposição da inflação, que desde não sei quando não se tem, como se fosse algo tão importante quando, na verdade, ele fez economia, pegou o dinheiro do Fundeb e está fazendo outras coisas com o dinheiro do Fundeb e não fazendo a valorização dos profissionais da educação. Para ficar só no exemplo da educação e ainda lembrar dos profissionais da saúde, dos profissionais da segurança, a educação de nível superior, os professores da Unimontes da Unimontes que fizeram a greve foram punidos com corte de auxílio, refeição que eles tinham, uma ajuda de custo que eles tinham. Quer dizer, é um governo que não só não negocia, não estabelece relações democráticas de trabalho, pune os trabalhadores e retira direitos como punição pela organização coletiva desses trabalhadores. Então, fique aqui registrado para a gente conhecer e sempre lembrar da realidade dos profissionais do Estado, dos servidores públicos e a judicialização. O governo é incompetente nas suas relações políticas, então ele empurra para o judiciário porque ele não dá conta, não tem paciência, não tem disposição, não tem competência para dialogar. Então, o que a gente faz, ele veta, como foi o caso dos reajustes, como foi o caso do abono da onda roxa, ele não tem iniciativa de promover melhorias na vida dos seus servidores. Não é a própria compensação que foi imposta aos servidores afastados por Covid. Então, enfim, são inúmeras situações, mas eu só queria, presidente, pontuar essas questões para lembrar da realidade, exatamente fora desses tapetes vermelhos, a realidade que a turma lá da cidade administrativa sempre deixa pior, sempre piora. A cada dia, o governo consegue piorar ainda mais a vida dos servidores públicos e das servidoras. Essas considerações, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz. Cerqueira, não há outros oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e solicita às deputadas, deputados, que acessem a plataforma do Cileges para o início do processo de votação. Vamos votar o projeto de lei 3.582 de 2022. 2022. Aqueles que o aprovam devem digitar sim, quem não está de acordo com o projeto digita não. Solicito às deputadas, deputados, para a atenção, vamos colocar em votação o projeto. Em votação. Este projeto 3.582 do governador do estado autoriza a abertura de um crédito suplementar no orçamento fiscal até o limite de 4,74 bilhões de reais. O valor será destinado à concessão de reajuste salarial já proposto pelo governo e aprovado pela Assembleia no valor de 10,06% para todos os servidores do Poder Executivo. Os recursos virão do excedente financeiro patrimonial do ano passado e de excesso de arrecadação com receitas segundo dados do próprio Tesouro Estadual. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares analisam em turno único um projeto de lei do governador do estado que pede autorização para uma abertura de crédito suplementar ao orçamento do estado. Lembrando que todas as alterações feitas no orçamento precisam ter a autorização do Poder Legislativo que todos os anos aprova as peças orçamentárias do governo e também analisa e revisa os valores conforme os dados que o executivo envia. Dessa vez o estado pede um limite de 4,74 bilhões de reais que é um dinheiro que segundo o executivo deve ser usado para pagar o reajuste salarial aprovado pela Assembleia a pedido do governador de 10,06% para todos os servidores do Poder Executivo. Esses recursos segundo o governo virão de excedente financeiro patrimonial e excesso de arrecadação com receitas. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o projeto discussão em turno único do projeto de lei número 3.724 de 2022 do governador do estado que autoriza a abertura de crédito suplementar o orçamento fiscal do estado nos termos que especifica em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação este é mais um projeto em turno único deputados que acessem a plataforma dos cilégios já iniciamos as votações e votamos matérias no dia de hoje de fundamental importância para a população de Minas Gerais solicito as deputadas deputados que acessem a plataforma dos cilégios para as votações portanto é mais uma matéria em turno único do governador do estado que pede autorização para abertura de crédito ao orçamento do estado o recurso é destinado à Procuradoria Geral do Ministério Público ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e ao Fundo Especial do Ministério Público para a Procuradoria está autorizado o crédito até o limite de 26,5 milhões de reais que deverão ser usados em despesas correntes e também em investimentos Segunda chamada de votação em votação Como explicávamos portanto dos 26,5 milhões de reais que serão destinados à Procuradoria e aos fundos do Ministério Público o valor restante de 45 milhões de reais será destinado aos fundos fundo do consumidor e ao fundo especial são 45 milhões para cada um que também devem atender a despesas e investimentos lembrando que é um projeto do governador que autoriza abertura de crédito suplementar ao orçamento do estado um recurso que deve ser destinado à Procuradoria Geral do Ministério Público ao fundo estadual de defesa do consumidor e ao fundo especial do Ministério Público todos devem usar os valores que serão destinados com despesas correntes e também investimentos nesses órgãos votaram sim 47 senhoras e senhores deputados votou não um deputado não houve voto em branco portanto está aprovado o projeto registro voto sim do deputado Tadeu Martins Leite voto sim do deputado João Vitor Xavier Discussão em turno único do projeto de lei do projeto de resolução número 180 de 2022 da mesa da Assembleia que concede o título de cidadão do estado a Charles Santos em discussão em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal em votação projeto em votação este projeto de resolução é de autoria de um terço dos deputados da Assembleia e tem como primeiro proponente o deputado registro voto sim deputado Dalmo Ribeiro Silva no projeto de lei 3.582 essa proposição requer que seja concedido o título de cidadão honorário do estado de Minas Gerais ao deputado Charles Santos a concessão está sendo proposta em reconhecimento à atuação na Assembleia Legislativa e aos serviços prestados pela melhoria da qualidade de vida da população mineira com foco na família saúde e educação quem propôs portanto em primeiro lugar este projeto de resolução foi o deputado Zé Reis o deputado Charles Santos nasceu na cidade de Cabo Frio no estado do Rio de Janeiro e passou a atuar no mercado editorial mineiro em 2008 quando assumiu a diretoria uma das diretorias do jornal hoje em dia a presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação portanto essa é a segunda chamada de votação de um projeto de resolução em torno único que tem como primeiro proponente o deputado Zé Reis e pretende conceder o título de cidadão honorário do estado ao deputado Charles Santos ele é carioca da cidade fluminense da cidade de Cabo Frio no estado do Rio de Janeiro além de ter atuado em uma das diretorias do jornal hoje em dia nas eleições gerais de 2018 ele recebeu quase 68 mil votos segundo o deputado Zé Reis é um reconhecimento pela atuação dele do deputado Charles Santos não só na Assembleia mas também com ações voltadas para a família a saúde e a educação votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não teve não houve voto não votaram em branco três senhoras e senhores deputados portanto está aprovado o projeto discussão em turno único do projeto resolução número 181 de 2022 da mesa da Assembleia que concede o título cidadão honorário do estado a Givanildo Vieira de Souza ou RUC em discussão o projeto com a palavra para discutir deputada Laura Serrano do projeto do projeto do projeto Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares e a todos que acompanham essa sessão plenária da Assembleia de Minas. Agora vamos votar um projeto que concede o título de cidadão honorário do Estado a Ivanildo Vieira de Souza, o RUC, nosso atleta do Clube Atlético Mineiro, do Galão da Massa. Eu queria destacar aqui a minha indignação com esses tipos de votações que a gente tem aqui na Assembleia e que tomam muito do tempo parlamentar. E a minha indignação, quero deixar bem claro, não tem nada a ver com o RUC. Inclusive, o RUC é um atleta que eu admiro imensamente, é um atleta que vem trazendo resultados e que na sua profissão merece o reconhecimento de todo mérito. A minha indignação de hoje é com o fato da pauta do plenário de hoje, que foi um plenário extraordinário convocado com a presença dos deputados, tem oito dos seus 26 projetos da pauta, projetos de cidadania honorária, de relevante interesse cultural, projetos que, na prática, afetam quase nada ou muito pouco da vida do cidadão na ponta. O cidadão que já sofre com tantas dificuldades de estar conseguindo realizar tudo o que ele precisa num contexto de pós-pandemia. E aí a minha indignação, será que, de fato, um terço da pauta da Assembleia está voltada para cidadanias honorárias, relevantes interesses culturais, são as prioridades de Minas? Será que a gente não tem prioridades mais importantes? Nós temos projetos como o regime de recuperação econômica do Estado, que vai permitir mais recursos para serem investidos em educação, em saúde, em segurança, que estão parados desde 2019. A gente tem projetos como os blocos de saneamento para adequação da nossa legislação estadual ao marco nacional do regulamento para permitir o quê? Universalização do saneamento básico no nosso Estado. A gente está falando de famílias no norte e nordeste de Minas que não têm acesso à água. E esse projeto está parado sem tramitar há um ano. Será que, de fato, a cidadania honorária, os relevantes interesses culturais, são a nossa prioridade? Mais uma vez, a minha indignação aqui não é em relação ao atleta, ao Hulk, que merece todo o nosso reconhecimento como atleta de ponta que ele é e os resultados que ele vem trazendo. Mas quais são as prioridades de Minas? Um terço, três, de três a quatro em cada dez projetos, são projetos de cidadania honorária ou de relevante interesse cultural. Esse deveria ser o nosso foco? Eu acho que não. E é por isso que eu voto em branco nesse projeto e venho aqui justificar a votação, inclusive pedir a sensibilidade dos colegas parlamentares. Concedo a parte ao deputado Guilherme da Cunha. Parabéns, deputada, pelo corajoso posicionamento. A gente sabe como o atleta é muito popular, é digno e merecedor de toda admiração e ter a coragem de subir à tribuna e expor as razões desse voto em branco, certamente é algo que precisa de maior atenção, maior compreensão da sociedade. Quero chamar a atenção para um outro projeto, que também está esperando nessa Assembleia desde 2019, para ter avanço, para ter tramitação, e que simplesmente fica parado sem qualquer desenvolvimento. É a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, número 44 de 2019. Vossa Excelência é signatária, eu também sou, o primeiro signatário dela é o deputado Cleitinho Azevedo. É a PEC que vai acabar com todos os penduricalhos em todos os poderes do nosso Estado, que vai moralizar a folha de pagamento da elite do funcionalismo público, acabar com o auxílio moradia, auxílio livro, auxílio terno e por aí vai. Está desde 2019 parado nessa Assembleia e aparentemente, na visão de quem controla, a pauta é menos urgente do que a cidadania honorária do RUC ou a declaração do relevante interesse cultural do modo de fazer a queca do município de Nova Lima. Isso é um absurdo, é uma completa inversão de prioridades e essa coragem de subir à tribuna e falar sobre isso, eu acredito, deve ter sequência a partir das próximas reuniões, a partir da sequência do nosso trabalho, para que a gente lembre a toda a população de Minas Gerais e também aos colegas deputados que a gente tem questões muito urgentes para resolver e que já passou da hora da gente enfrentar cada uma delas, ao invés de perder tanto tempo com projetos que, ainda que bonitos, ainda que agradáveis, são tão inúteis. Parabéns pelo posicionamento. Obrigada, deputado Guilherme da Cunha, inclusive por relembrar essa PEC que é tão importante e que traria impactos tão relevantes para a vida dos mineiros e que, infelizmente, também parada desde 2019. Enfim, para concluir a minha fala, eu queria dizer aqui e fazer um questionamento a todos. Será que, de fato, essa é a prioridade que a gente deveria estar votando nesse momento? A gente está num Estado onde existem regiões em que as crianças não têm acesso ao saneamento básico. Crianças morrem de doença diarreica porque não têm acesso ao saneamento básico. Os blocos regionais de saneamento que têm potencial para aumentar a universalização no nosso Estado estão parados aqui há mais de um ano. A gente está num Estado onde a gente precisa de recurso para investir nas escolas. Mais da metade da rede pública estadual foi reformada durante o governo Zema. um governo com crise nas finanças e que, se a gente tivesse o RRF tramitando e aprovado, nós teríamos mais recursos para investir, quem sabe, na reforma de todas as escolas da rede estadual. Falta recurso para hospitais, falta recurso para polícias e uma solução que pode gerar recursos para a resolução desses problemas para melhorar a vida do cidadão na ponta. Está parada. Enquanto a gente tem hoje aqui um terço da pauta, oito de 26 projetos sobre relevante interesse cultural, sobre cidadania honorária. Precisamos focar naquilo que é prioridade para as pessoas. A política existe para melhorar a vida das pessoas. Obrigada. Com a palavra para discutir o deputado João Leite. Caríssimo deputado e presidente Agostinho Patrus, queria, diferentemente das posições que foram tomadas, parabenizá-lo por essa iniciativa. Poucas pessoas públicas pensariam e queria também aqui elogiar o autor. Eu tomo sempre muito cuidado aqui no meu sétimo mandato de não, de alguma forma, fazer homenagem a atletas, mesmo pessoas que eu considero que têm uma vida importante, que são cristãos, pastores. eu procuro não homenagear. Na história não existe uma proposta minha indicando alguém, mas eu considero importante que se faça isso. Muitos não conhecem muito a história dos atletas brasileiros. Talvez, a única maneira, Zé Guilherme conhece mais porque vive na várzea de Belo Horizonte, nas ligas do Estado todo e sabe a história. Eu nasci numa vila em Belo Horizonte, comecei a jogar futebol e a maioria dos meus colegas, eles nasceram em vilas, favelas e experimentaram uma transformação social porque a única chance da criança brasileira de ter uma transformação social é o esporte ou a cultura, a arte, a música. Para as outras coisas, tem impedimento para as crianças pobres. Sou de uma família de cinco irmãos, filho de um policial, nasci na Vila Oeste, ontem eu visitava uma comunidade à noite e eles reclamavam da iluminação. Eu fiquei lembrando da Vila Oeste da minha infância que não tinha iluminação pública. Amava porque não tinha asfalto nem calçamento porque eu era goleiro na rua lá de casa, a rua de terra. Amava quando chovia porque a gente fazia cachoeira com a enxurrada. Essa foi a minha infância. Mas Deus me deu o privilégio de conhecer o mundo inteiro e eu representei o Brasil como atleta pela seleção brasileira de futebol e jogando no exterior em Portugal. Da minha casa nasceu a Igreja Batista Evangelica em Guimarães, onde nasceu Portugal. Pesquisa recente demonstra que os verdadeiros representantes brasileiros no exterior são missionários e atletas. Sabe, Zé Guilherme, que um dia eu cheguei para treinar no Atlético e o porteiro falou assim, aquele homem está te esperando desde a madrugada. Fui lá conversar com aquele senhor e ele disse para mim, me ajuda, João Leite. Eu estou três dias dormindo nas ruas de Belo Horizonte, eu sou do Jequitionha e vim aqui para trabalhar e não consegui trabalho e estou dormindo três dias na rua. Eu falei com ele, mas eu consigo trabalho para você, meu pai é chefe de segurança de um banco e vai te ajudar. Não, o que eu vi em Belo Horizonte eu não quero trazer meus filhos para cá, vou criar meus filhos no Jequitionha e eu falei, vou te ajudar, paguei a passagem dele, dei um dinheiro para ele lanchar na viagem, mas fiquei com uma dúvida e perguntei, por que o senhor me procurou aqui em Belo Horizonte? E ele falou comigo, João Leite, eu sou atleticano, a única pessoa que eu conheço em Belo Horizonte é você. Eu sabia, ouvindo suas entrevistas, que se eu te procurasse você ia me ajudar. Vá no treinamento de um clube, vá ver como é que é quando você sai é gente pedindo uma máquina de costura, é gente pedindo ajuda o tempo inteiro. Vá no exterior para ver como que é a atuação a vida de um atleta. Eu tenho um filho atleta, outro dia eu liguei para ele para ele ajudar as crianças de Angola, porque Angola torce muito para o time que ele joga que é o Benfica. e ele falou comigo, pai, você não está sabendo de nada, pai. Eu mando material esportivo, eu invisto nas crianças de Angola, pai. Eu estou investindo lá. A nossa igreja tem missionário lá, cinco mil crianças que nós cuidamos. Eu nunca fiz uma homenagem nessa casa aos missionários. e agora vem uma homenagem a um atleta e nós vamos falar que nós temos coisas mais importantes para fazer. Eles não estão aí propagando o que eles estão fazendo. Eu vi outro dia o Hulk alimentando pobres aí em Belo Horizonte. Saiu à noite aí alimentando as pessoas e nós ficamos aqui falando de outras coisas. É muito importante os empresários. Eu também creio que é importante. mas não tem coisa mais importante do que a nossa cultura, do que a nossa história, do que é meu início de vida na Vila Oeste. Não tem nada mais importante do que isso. A nossa história está aí para mostrar os nossos erros históricos. De um BNDES, por exemplo, que empresta dinheiro sem juros para um empresário e ele empresta 12% para o pobre. Isso que nós temos que olhar é isso que nós temos que olhar. Agora, uma homenagem para um atleta, um atleta internacional que representou o Brasil. Isso emociona a gente, os nossos artistas, a arte. Isso é emocionante para a gente. Nós somos representação de um povo. Eu olho aqui e vejo a representação do nosso povo. O nosso povo é isso. Eu fico vendo a comissão de ferrovias. As pessoas são apaixonadas, são apaixonadas com a lembrança do trem. Aí nós vamos dizer, não, nós temos que pensar no futuro, temos, mas nós não podemos esquecer do nosso berço. Não podemos esquecer que o Brasil é reconhecido também, os nossos embaixadores são atletas, dirigentes esportivos, dirigentes de federação. é fundamental isso para o nosso povo. É fundamental para o nosso povo a arte, a cultura, a lembrança. Quando a gente fala em Jequitionha, enche o peito da gente por conta da arte, da musicalidade de Dona Isabel que fazia as bonecas do Jequitionha e eu fui lá visitá-la no ateliê dela. Então, gente, com todo o respeito, vamos respeitar, vamos respeitar o nosso esporte. A minha casa está cheia de atletas, atletas olímpicas. Minha mulher é atleta olímpica, minha filha é atleta olímpica do Brasil e nós vemos o tempo todo pessoas dizerem que é de menos isso. Não é não. É gente que está o tempo todo dentro de uma quadra, dentro de uma piscina, dentro de um campo de futebol, treinando e representando o nosso país. Alto lá, gente, alto lá a nossa cultura, a nossa história. Há um ditado judaico que diz um povo que não conhece sua história é um povo sem futuro. Muito obrigado, presidente. Para discutir com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, queria encaminhar a discussão rapidamente, se o senhor favorava esse projeto, mas eu vou separar aqui em dois momentos. O primeiro, fazer valer a nossa iniciativa e o apoio dos 30 deputados que assinaram conosco essa iniciativa. Acho que isso é o mais importante nesse momento. E depois, obviamente, não posso deixar de escorrer minha opinião sobre o debate que se abriu diante dessa iniciativa. Então, primeiro, presidente, eu queria agradecer o apoio dos 30 deputados que assinaram conosco essa iniciativa de um título de cidadão honorário, que é uma atribuição parlamentar. Ninguém está fazendo algo aqui fora daquilo que é uma atribuição, é constitucional. Então, se é para a gente questionar, a gente tem que primeiro questionar a atribuição. E uma atribuição da qual você valorizar, você reconhecer a vida, a história e mesmo a cultura é fundamental. Como muito bem aqui disse o nobre deputado amigo João Leite, essa ação promove muita coisa. Então, eu não posso deixar de primeiro valorizar a iniciativa. Quando eu nem conheço o Ginoval, o Hulk, o Givanildo Vieira de Souza. Pessoalmente, não tive oportunidade, mas não só como atleticano, como mineiro, como cidadão, que reconhece, seja através da sua competência como jogador, mas da sua vida que a gente acompanha publicamente, de família, pessoas simples, fazendo projetos sociais, ajudando, dando exemplo, vale um reconhecimento. um reconhecimento de um torcedor, um reconhecimento de uma cidade e, por que não, um reconhecimento de um Estado, de alguém que com a sua ação tem promovido alegria, oportunidade, incentivo, movido pessoas, crianças, movido a economia, promovendo a cultura, gerando recursos, estádio lotado, hotéis lotados, eventos. Isso não gira a economia? Então, antes de mais nada, já até misturando os dois assuntos, eu queria, mais uma vez, agradecer, nós já tivemos aqui inúmeras homenagens, neste caso específico, de título de cidadão honorário. Por coincidência, essa semana, a Assembleia votou para o Ronaldo, vamos dizer, por causa de torcida do Cruzeiro e agora do RUC. Então, essa iniciativa, assim, dando sequência, da Assembleia Legislativa, da qual tive a honra de tomar iniciativa, mas com o apoio de outros 30 deputados, que aqui faço jus ao apoio do deputado André Quintão, do deputado Betão, do deputado Betinho Pinto Coelho, do deputado Carlos Henrique, do deputado Celinho Citrossel, do deputado Charles Santos, do deputado Cleitinho Azevedo, do deputado Cristiano Silveira, do deputado Jean Freire, do deputado Elismar Prado, do deputado Fábio Avelar, do deputado Gustavo Santana, do deputado Gustavo Aladar, do deputado Elita Arquini, deputado Inácio Franco, deputado Ione Pinheiro, nobre deputado que me antecedeu, deputado João Leite, deputado João Magalhães, deputado Leonidio Bolsas, deputado Marquinho Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputado Neilando Pimenta, deputado Noraldino Júnior, deputado Roberto Andrade, cruzerense, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Tiago Cota, deputado Tito Torres, deputado Zé Reis, deputada Leninha. E, obviamente, se tivesse mais tempo, eu não tenho dúvida que teria o apoio, como terá na votação de mais deputados. Então, isso tudo é um reconhecimento da Assembleia, para que a gente não só faça do debate político críticas, apontamentos, tudo que o espaço político deve promover, mas também de reconhecimento. Então, queria, nesse sentido, ao sugerir e ao ter o apoio e discutir aqui hoje a aprovação, encaminhar favoravelmente, através da biografia de Ginovaldo Vieira de Souza, mais conhecido, então, como o Hulk do Galão da Massa, que está aí, nesses anos, dois anos, no time do Galo, nessa pequena trajetória até agora, em 2021, foram 68 jogos, 36 gols, em 2022, 23 jogos, 20 gols, um total de 91 jogos, 57 gols e 16 assistências, fora o golaço que ele fez ontem, não é isso? Já contou o gol de ontem? 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 Então, tudo isso, lógico que a gente tem o lado da torcida, mas tem aqui o reconhecimento de alguém que tem dado um exemplo de um bom atleta, de um bom profissional, de uma boa pessoa, de um ser humano que merece um reconhecimento, assim como tantos outros já fizeram por merecer e outros merecerão desta casa essa iniciativa. Então, obrigado, deputados, peço apoio e encaminho favoravelmente. Vírgula, portanto, eu queria dar sequência a uma opinião, presidente, não usando todo o tempo, mas rapidamente aqui, dizer, presidente, que esta é uma atividade prevista na Constituição, deputado. A atribuição parlamentar é sim de discutir leis que mudam, que transformam a vida do cidadão. Santo Agostinho dizia que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação para a gente não aceitar a realidade que está aí e a coragem para a gente promover essa mudança. A nossa ação parlamentar, talvez, na vida de cada parlamentar e de cada pessoa, essa é uma expressão, uma frase, uma orientação que deveria compor a missão de vida de cada um. E a realidade da vida hoje nos impõe esse desafio. A realidade nua e crua do cidadão que hoje luta para sobreviver, para comer mais de 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer por conta desse governo nefasto, desse desgoverno a nível federal. Obviamente que nós temos muitos projetos, se for numa comparação de importância, que poderiam ser caracterizados mais importantes do que A, do que B. Mas não estamos aqui para dizer, nós temos hoje 26 projetos na pauta, votamos 30 ontem, podemos votar vários outros projetos, se o governador tirar da pauta um projeto que está travando a pauta da Assembleia, de regime de urgência, que ele não discute, que ele quer enxugar a máquina do Estado, que ele quer diminuir investimento no Estado, que ele quer desvalorizar com esse projeto que está na pauta os servidores públicos e quer continuar com esse projeto liberal dele, de acabar com o Estado, de tirar do cidadão que mais precisa a oportunidade de ter políticas públicas e investimento. É deste governo que os deputados que me antecederam aqui, do Partido Novo, que defende o governador, querem um governo enxuto, um governo que não atende à sociedade, que não fica indignado com essa realidade e que não quer promovê-la, não quer promovê-la a mudança, a transformação, que a esperança que a gente tem em uma mudança hoje no Brasil, poderia nos dar. É este modelo de Estado mínimo, de um governo que guarda dinheiro, vê a realidade do povo passando fome, desempregado, não investe em política pública, que deixa as nossas estradas sucateadas, a saúde na carência que está, guardando dinheiro, que é esse Estado que esse povo quer. Então nós estamos falando aqui de atribuições constitucionais, que o fato de você votar uma homenagem, não elimina a necessidade de você votar outros projetos. E quando você critica e quer jogar tudo na lama, homenagem como essa, você está negando a atividade parlamentar da qual você jurou aqui que iria defender e representar. Você representa uma ideia, um partido, mas você representa uma sociedade mineira plural. e esse governo e parte de seus representantes não dialogam, não conversam aqui na Assembleia, aí depois quer discutir a pauta. Tem tanta coisa importante que a gente pode fazer aqui no Estado, mas o governo não quer conversar. Então esta homenagem, eu não tenho dúvida, que ela pode dar continuidade àquilo que a gente já está vendo, estádios cheios, promovendo interação, gerando economia, gerando cultura, não só esta de homenagem, de título de cidadão honorário, como outras homenagens importantes ou reconhecimentos que a Assembleia faz em títulos e reconhecimentos culturais. Quando você homenageia e caracteriza uma cidade pela sua cultura, pelo que ela fabrica, pelo que ela faz, você faz com que aquela cidade... Nós vamos votar um outro projeto nosso aqui também, do Pão Cheio, lá em Santa Rita do Sapucaí. uma culinária que veio da Itália, que foi adaptada à realidade, virou uma cultura na cidade, que muitos não conhecem. Quando você transforma isso como um patrimônio cultural de Minas Gerais, você faz com que toda a sociedade mineira conheça ou se alerte para algo que ela nem sabia, nem tinha oportunidade. Ela vai querer saber, ela vai procurar, ela pode talvez ir lá, como é o nosso pé de moleque lá de Piranguinho, que virou patrimônio cultural. E eu sei que todos os colegas aqui adoram quando a gente traz. A gente nem dá conta de trazer tanto pé de moleque para compartilhar do quanto é bom e a comunidade lá gosta. E todos que ali passam, que transitam, que vão para Itajubá, que vão para Aparecida, e quando voltam, quando vão, querem parar lá. A gente não pode reconhecer isso, mas não, a gente tem que criticar. Isso não pode acontecer, a gente não pode votar isso, porque senão, por que não? Por que a gente não pode reconhecer? Qual que é o custo disso? O custo é a gente talvez ficar parado, ficar debater, que debater isso, para a sociedade não cair num discurso, talvez oportunista, para um grupo só, mas de reconhecer. é importante valorizar a cultura, que consequentemente gera mais economia, faz gerar economia. Então é com esta intenção, presidente, deputados e deputados, que nós defendemos a atribuição parlamentar prevista na Constituição de legislar, de fiscalizar, mas de dialogar, de estar presente, de conhecer a realidade e representá-la aqui. e a homenagem que se faz e o reconhecimento também é uma atribuição. O incentivo a ações como essa também é uma atribuição do qual eu a faço com muito orgulho, com muita responsabilidade, não estamos aqui jogando nada aos ventos e aos ares, mas reconhecendo a importância dessas ações. Por isso, encaminho favoravelmente ao título de cidadão honorário, ao Givanildo Vieira, mais conhecido como RUC do Galão da Massa, sabendo do apoio de todos os deputados e deputadas da importância que tem deste reconhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes, com a palavra para discutir, deputado Mário Henrique Caixa. Por favor, deputado Mário Henrique Caixa. Muito obrigado, presidente Agostinho. Eu estou aqui bem agasalhado, porque para narrar tanto o gol do Hulk como eu tenho narrado, há que ser cuidado da voz, presidente. E eu gostaria de parabenizá-lo, por ter pautado esse projeto tão importante, parabenizar o deputado Ulisses Gomes. fiz questão de assinar com ele esse projeto. E eu fico muito feliz de poder participar dessa homenagem ao nosso querido Givanildo, porque nós entendemos que essa homenagem... Vamos reiniciar o vídeo aqui, eu não sei se eu estou ao vivo. Está ao vivo, deputado. Estamos ouvindo bem. Muito obrigado, Agostinho. E eu fico muito feliz e me motivou muito pedir essa fala, presidente. Quando eu ouvi o nosso ex-goleiro e brilhante deputado João Leite, a importância que os atletas têm na vida das pessoas, principalmente das crianças, dos adolescentes, são exemplos que as crianças têm em campo. E quando se trata de um Hulk, que recentemente, a questão de uma semana, fez uma entrega de alimentos, de cobertores, de agasalhos, na praça da rodoviária, sem chamar atenção, ele não avisou a imprensa, ele foi de coração, juntamente com familiares, fazer essa entrega. Esse exemplo fica maior ainda. Eu lembro do João Leite, eu em Três Pontas, o Tivito, que é o nosso grande atleticano, que fez a família toda a ser apaixonada por esse clube maravilhoso, nos levava para assistir os jogos da casa dele, sentado ali na sala, e o João Leite lá em campo era uma referência e continua sendo para todos nós. E as palavras dele realmente foram interessantes e emocionantes, porque trata-se de uma família de atletas. Eu sou amigo também do Elton Leite, que é o seu filho, um brilhante goleiro, que tem levado o nome do Brasil por todo o mundo. E é uma classe, sim, que merece ser homenageada sempre, presidente. Mais de 57% dos jogadores de futebol do Brasil ganham um salário mínimo. Então, quando a gente vê o Hulk se destacando, tendo essa influência na nossa torcida, na nossa juventude, mas, sobretudo, como pessoa fazendo esses gestos que fez nessa última semana de poder levar o agasalho, levar o alimento, levar o cobertor, realmente mostra-se uma pessoa diferenciada. E nós que somos do esporte, eu completo 30 anos de Rádio Tatiaia o ano que vem, acompanho de perto esses jogadores, o sofrimento, a luta, a batalha, o enfrentamento, que é, muitas vezes, quando as coisas não dão certo dentro de campo, ter o Hulk hoje à frente do nosso time, nos liderando, realmente é um motivo de muita alegria. Embora a nova deputada Laura Serrano não concorde com a homenagem, eu fico muito feliz dela ter usado o meu jargão, o galão da massa, que hoje é usado aí em todo o Brasil, graças à nossa popularidade, ao nosso trabalho na Rádio Tatiaia, na Rádio de Miras. Então, parabéns, Ulisses Gomes, parabéns, João Leite, pelas palavras, parabéns, presidente, mais uma vez. E nós temos que valorizar o esporte, valorizar nossos atletas e fazer as homenagens todas à excelente atleta, mas, acima de tudo, a esse excelente ser humano, o Givanildo, o nosso Hulk, o Hulk, Hulk, Hulk do galão da massa. Muito obrigado, presidente, eu encaminho, voto sim a esse projeto. Muito obrigado, deputado Mário Henrique Caixa, cuida da garganta, que teremos muitos gols pela frente. Vamos ouvir agora, deputado, não havendo outro orador inscrito, a presidência vai encerrar a discussão e passar os encaminhamentos. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado João Vitor Xavier. Presidente, muito bom dia, tenho certeza que o senhor está feliz com a vitória do galo e tenho certeza que o senhor acompanhou a vitória do galo na narração do nosso querido Caixa na Itatiaia, não é, presidente? Então, olha, eu queria levantar um pouquinho mais essa discussão, eu acho que é importante que isso seja debatido, que a gente faça uma reflexão sobre essas questões. Acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender, presidente, é que a diplomacia é um ato mundialmente reconhecido e esse tipo de homenagem faz parte do processo diplomático da humanidade. A rainha da Inglaterra, ela concede honrarias diplomáticas, como, por exemplo, reconhecer uma pessoa como o cavaleiro da coroa. E eu nunca vi ninguém criticando ou achando que o parlamento inglês, que é o mais reconhecido do mundo, ele perdeu a sua função por causa de homenagens que lá são prestadas. A coroa britânica concede, eu nunca vi ninguém desqualificando Winston Churchill por ser considerado ser o Winston Churchill, um cavaleiro da rainha. Sir Paul McCartney. E recentemente nós tivemos a oportunidade de ver um dos maiores corredores da Inglaterra, um dos principais atletas do atletismo inglês, recebendo esse título de Sir. Tivemos recentemente Lewis Hamilton recebendo o título de Sir, que nada mais é do que uma honraria proposta pela rainha da Inglaterra, porque isso faz parte do processo de diplomacia da humanidade. O reconhecimento às pessoas, a valorização de pessoas que são consideradas notáveis em suas áreas, na ciência, na cultura, na gastronomia, no entretenimento. Eu nunca vi ninguém criticando alguém que recebe o prêmio Nobel. por quê? Porque são pessoas que nas mais diversas áreas, ou para a pacificação da humanidade, ou para a construção de uma sociedade melhor através da literatura, no prêmio Nobel de literatura, ou através das ciências, colaboram para a humanidade. Então, o que a Assembleia Legislativa faz ao conceder um título de cidadania honorária a uma pessoa de qualquer área que seja, é reconhecer os méritos daquela pessoa na construção de uma sociedade. Isso é parte de um processo mundial estabelecido de diplomacia, porque é muito bonito a gente bater palma e encher a boca para falar Sir Winston Churchill, Sir Paul McCartney, quando é feito lá pela rainha da Inglaterra, e achar que quando isso é feito aqui não tem valor ou não pode ser valorizado. Eu acho que tem muito valor, eu acho que deve ser valorizado e eu entendo que é um caminho saudável, diplomático, para reconhecimento de pessoas para, como disse o Caixa, essas pessoas tendo essa visibilidade, elas sejam bons exemplos para as nossas crianças. Eu vou te contar uma história breve, presidente. Eu era garoto, começando minha carreira na Rádio Itatiaia e estava no Rio de Janeiro com o colega que me antecedeu, meu querido Mário Henrique Caixa. Foi a minha primeira viagem ao Rio de Janeiro como repórter da Rádio Itatiaia. Fomos nos hospedar em Copacabana e aí fui de manhã passear com o Caixa e chegando na Praia de Copacabana vimos alguns meninos, me pareciam crianças simples, de comunidade, na frente de uma banca de jornal. No domingo anterior, presidente, um jovem brasileiro chamado Gustavo Kirten tinha conquistado, se não me engano, pela terceira vez o título de Roland Garros. E aí, esses meninos estavam lá em frente à banca de jornal e na banca de jornal tinha uma manchete sobre um cara escrito assim, o rei do Rio e do lado a capa de um jornal falando sobre a conquista do Guga. E ali os meninos tinham esses dois exemplos. Aquele que era chamado no jornal do rei do Rio era o traficante Fernandinho Beramar e aquele que estava na capa do jornal do lado era um atleta brasileiro chamado Gustavo Kirten. Então, a gente precisa valorizar os bons exemplos e as boas pessoas como estímulo para a sociedade, para que as pessoas escolham o bom caminho, para aquela criança que estava em frente a uma banca de revista na praia de Copacabana, ela soubesse que o caminho dela não era o caminho do Fernandinho Beramar, que o caminho dela era o caminho do Gustavo Kirten. A gente precisa valorizar os bons exemplos, a gente precisa valorizar as boas pessoas para que elas permaneçam na nossa sociedade, para que elas permaneçam na nossa comunidade. O Hulk é hoje um empresário extremamente bem sucedido, acaba de inaugurar um hotel em João Pessoa, na Paraíba, que é um dos mais reconhecidos no Nordeste. Será que o gesto diplomático agora feito pela Assembleia não pode servir de entusiasmo para aumentar ainda mais a sua relação com Minas Gerais, para que ele escolha investir mais em Minas Gerais? Para que ele escolha empreender em Minas Gerais, gerar empregos em Minas Gerais, contribuir com a cultura, com o desenvolvimento do nosso Estado? Levo ainda para uma outra questão, presidente. Por que o champanhe francês é o mais caro do mundo? Ou melhor, por que o vinho espumante francês é o mais caro do mundo? Porque ele tem o nome de champanhe. Porque quando ele está na Itália, ele tem outro nome, quando ele está no Brasil, ele tem outro nome, quando ele é feito em outra região da França, ele tem outro nome. E isso porque houve um reconhecimento legal que champanhe é aquele vinho espumante feito na região de champanhe na França. Isso faz com que o vinho valha mais. Isso agrega valor ao produto. Eu quero dizer, presidente, que o secretário de Cultura da cidade de Nova Lima estava presente na galeria para acompanhar a votação do projeto, que é de minha autoria, que reconhece a queca de Nova Lima como um patrimônio cultural do Estado. Lamentavelmente, ele foi embora se sentindo agredido com a fala do deputado Guilherme da Cunha, que ele entendeu como desqualificante ao processo. Eu lamento muito, talvez falta reflexão ao deputado Guilherme de entender que esse tipo de valorização, isso trará ao produto, ao negócio, valor agregado. A cidade de Nova Lima, aquelas mulheres simples que lá trabalham, que produzem um produto artesanal maravilhoso, que é a queca de Nova Lima. Porque eu nunca vi ninguém falar que a qualificação DOC que é dada na Itália não tem valor, que aquilo ali é uma bobagem. Aquilo ali faz com que o produto italiano seja reconhecido no mundo inteiro, faça com que o Brunello de Montaltino valha mais do que um vinho que é produzido ali do lado. Que o queijo suíço, que é reconhecido mundialmente como queijo suíço e que tem as suas características de produção que ele valha mais no mundo. Que o saquê francês valha mais no mundo. Que o champanhe, o vinho da França, que o vinho de Bordeaux, que tem origem controlada, legalmente certificado, que ele valha mais no mundo. Isso é uma questão óbvia. A gente tem que valorizar o nosso produto, a gente tem que valorizar o que a gente produz. e eu quero sim que a queca de Nova Lima seja reconhecida como patrimônio, porque a queca de Nova Lima vai ter mais valor agregado com o produto. Amanhã ou depois, os produtores de Nova Lima, tendo esse produto reconhecido como um patrimônio cultural e material de Minas Gerais, que eles possam agregar produto, qualidade, venda, apresentar o seu produto em outros mercados, além de Nova Lima, que esteja amanhã no Super Nosso, no Verde Mar, no Epa, no Carrefour, e que esteja amanhã em qualquer outro lugar do mundo, como a gente compra um queijo grana padano, que tem uma certificação internacional e um reconhecimento pela sua origem. Por que a gente não pode ter isso nos nossos produtos? Será que a gente vale menos? Então, eu acho que vale uma reflexão que vai além de um discurso ideológico superficial. Quando você homenageia um cidadão, você está criando um vínculo com essa pessoa para ela investir na cidade, para desenvolver o Estado, para ela se sentir parte daquela sociedade de uma maneira especial, aumentando o seu vínculo. Ou será que nós não podemos trabalhar para que um cara como o Dito, que acredito hoje... Eu te peço a tolerância, viu, presidente? Eu tenho usado pouca palavra, eu queria te pedir a tolerância. Claro, com a palavra, deputado. será que um cara como o Hulk, que é reconhecido hoje mundialmente, que é milionário, deve ter aí 200, 300, 400, 500 milhões de reais na conta, será que atrair esse cara para mantê-lo aqui depois de uma aposentadoria, não é interessante economicamente para Minas Gerais, como um futuro investidor, um potencial gerador de emprego e de renda no desdobramento da fortuna que ele construiu como atleta? Será que ter o Hulk inserido na nossa sociedade não faz sentido para as nossas crianças como um bom exemplo de sociedade? Será que reconhecer a queca como um patrimônio cultural e material do Estado não é importante para valorizar esse produto, como há mais de 200 anos os franceses fizeram com o champanhe, os italianos fizeram com o vinho e as culturas do mundo inteiro fazem com os seus produtos? Será, presidente, que não é importante para nós como sociedade reconhecermos a cavalhada mineira como eu entrei com esse projeto como parte da nossa cultura para que a cavalhada possa atrair mais turistas de todos os lugares de Minas Gerais e do Brasil gerando emprego para o seu Joãozinho que tem uma venda lá no distrito do Morro Vermelho em Caeté? Isso é parte do processo diplomático, isso é parte do processo cultural, isso é parte do processo econômico, ignorar a importância diplomática, cultural e econômica é negar uma realidade construída na sociedade moderna no mundo inteiro, nós estamos negando o mundo porque o mundo faz isso, a diferença é que quando é feito em Paris é chique e elegante, quando feito aqui é tratado como se fosse desnecessário, quando é feito com o Brunello de Montaltino opa, é um vinho doc, agora quando é feito com a queca de Nova Lima alguém acha que não tem importância, quando a rainha da Inglaterra vai lá e concede um título de cavaleira ao Instante, o mundo aplaude, quando é aqui não tem valor, quando é feito o prêmio Nobel tem valor, quando a Assembleia de Minas dá um prêmio não tem? Então assim, acho que a gente precisa rediscutir essa questão sim e perdemos o medo de tratar isso como que é, é um processo cultural, é um processo diplomático, é um processo de inter-relações sociais e é um processo econômico, econômico, porque o champanhe vale mais do que o frisante, o champanhe vale mais do que o espumante, o champanhe vale mais do que o proseco italiano, porque ele é champanhe, porque ele é produzido na região de champanhe da França com características reguladas, com reconhecimento mundial e a gente pode fazer isso com os nossos produtos, com o queijo da canastra, com o queijo do cerro, com a cachaça mineira e já aviso aqui, estou entrando com o processo nesse sentido para o pão de queijo mineiro, também, que é uma das nossas tradições e com a queca de Nova Lima, então Léo, secretário de cultura de Nova Lima, retorne ao plenário da Assembleia, você é muito bem-vindo, a cultura de Nova Lima será valorizada por essa casa, eu tenho certeza e não é um projeto qualquer, é um projeto que valoriza as produtoras da queca de Nova Lima, as mulheres e homens que produzem esse produto com valor histórico, cultural, afetivo e gastronômico de grande importância para a nossa sociedade, lamento se alguns não entendem que isso tem importância, talvez se estudar a história da humanidade, que países desenvolvidos fizeram, como França, Itália, Alemanha, Suíça, talvez entendam o que foi agregado de valor nos seus produtos e tenha a humildade de em algum momento rever esse conceito e discutir de uma forma mais racional esse processo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Vitor Xavier. As palavras de vossa excelência reafirmam o meu entendimento de que ao homenagearmos aqui os produtores de queijos da canastra não estávamos perdendo tempo. Há uma republicação americana das mais renomadas, coloca o queijo da canastra como o melhor queijo do mundo. Portanto, incentivarmos esses produtores num trabalho que venho fazendo com apoio também do deputado Antônio Carlos Arantes, com apoio do deputado Cássio Soares, por mais de 15 anos, rende frutos. Que bom que não perdemos tempo. Que bom que na conta financeira essa casa ganhou. Que bom que na hora de se fazer a conta das despesas, a Assembleia foi produtiva. Que bom que as discussões foram aqui tratadas. Eu peço a Deus que perdoais os ignorantes. Perdoai aqueles que pensam que a vida se restringe ao dinheiro. Que a vida se restringe ao dois reais para lá, dois reais para cá. Perdoais esses ignorantes, senhores. Perdoais a esses que entendem que a administração pública, que a gestão de pessoas, que o cuidado com o ser humano está restrito a dois reais. mas perdoai aqueles, senhores, que ao não votar e ao desconhecer o sim e o não, votam em branco. Branco porque são covardes. Branco porque não tem coragem de botar a sua cara. Aqui nesse plenário nós votamos de voto aberto para que a população veja o posicionamento de cada um de nós. E aí alguns vão lá e votam branco. Se acovardam, se acovardam. Se são contra o projeto, votem contra. Não subam ao plenário para dizer que vão votar em branco. Perdoai esses ignorantes, senhores. Perdoai a esses que acham que a vida das pessoas se resume a dois ou três bilionários em Minas Gerais. Perdoai a esses que por eles motivados e incentivados financeiramente sobem a essa tribuna para defender somente os ricos. Perdoai, senhor, aqueles que ao fazer a conta da sua atividade, ela se restringe à redução dos custos e não à produção nesta casa. Perdoai aqueles, senhor, que têm no discurso fácil, no discurso da internet, na curtida fácil, a sua pauta. Perdoai, senhores, perdoai, senhor, aqueles que se entendem melhores que todos os outros, que se acham no direito de criticar os demais 76 porque se entendem superiores. Perdoai, senhor, a ignorância e a arrogância daqueles que, jovens e novos, novos, irão aprender na sua trajetória. Perdoai, senhor, aqueles que, na sua ignorância e na certeza da ignorância, sobem aqui para ditar regras, chamar a atenção de 76 deputados que não estão aqui no seu primeiro mandato, não, já foram reeleitos, já foram reconfirmados pela população. Perdoai, senhor, perdoai a esses que, ao subir aqui, se colocam melhor do que todos os demais. Perdoai a ignorância dos novos, senhor. Perdoai, senhor, a ignorância desses novos que aqui chegaram por um acaso da vida, por um acaso de um problema, por um acaso de uma sociedade e aí se sentem melhor do que todos os outros. Os novos passarão, os arrogantes ficarão pelo caminho, os incentivados pelos bilionários terão a sua demonstração, o seu trabalho demonstrado aqui nesta casa. Vamos abrir as contas de quem paga as contas das campanhas. eu não uso o fundo eleitoral, mas defendo os bilionários. Poxa, mas que coisa bonita. É isso que nós estamos vivendo. O parlamento dos novos que se acham no direito de não se posicionar, mas de criticar esta casa, de criticar esta Assembleia e de apresentar aos seus eleitores. Eu reduzi dois reais, eu sou eficiente. Qual a eficiência? Esta é a palavra que precisa ser aqui dita. Vários aqui disseram, se nós não pudermos nessa casa exaltar o trabalho do mineiro, exaltar o trabalho da nossa população, exaltar aqueles que nos trazem alegria e emprego, ontem tinham 60 mil pessoas no Mineirão. Quantos estavam lá trabalhando? E nós não podemos não. Sabe por quê? Porque vai custar duas folhas de papel, deputado Ulisses Gomes. Porque no meu relatóriozinho que eu fiz na vida, eu economizei cem reais. O problema, deputado Ulisses Gomes, é que a régua é diferente. A régua é com o dinheiro, não é a régua pensando na população, pensando num sujeito humilde, que saiu da casa dele, assim como o deputado João Leite, cresceu na vida pelo esporte, honra esse parlamento com a sua presença aqui, com o seu trabalho. Esses não podem ser homenajeados, mas aqueles que são incentivados pelo Estado, não pagam impostos, não recolhem o que devem recolher, esses merecem a homenagem. Esses vão para a internet e dizer, está tudo errado, vamos privatizar a Petrobras? Eu estou aqui diminuindo a ação da Petrobras e o combustível está a oito. Esse é o trabalho dos competentes, esses são os que se medem pela régua do dinheiro. Ainda bem que, nesse parlamento, ainda vale a regra da correção, a regra do coração, a regra do sentimento pelo próximo. Me desculpem, mas eu não posso me calar diante da injustiça que foi feita nesta Casa para os deputados. com alguém que sobe a esse plenário para poder chamar a atenção desta Casa, com a autoridade de quem, na vida, escreveu na sua internet. Eu diminui meu custo dez reais. Parabéns. Esse é o resultado que deu a Minas. Esse é o resultado que eles entendem. Nós reduzimos dez reais as despesas. Nós não melhoramos a vida de ninguém. Nós não atendemos os pobres. Nós não cuidamos das pessoas carentes. Nós votamos contra o apoio de seiscentos reais, o único que foi feito nesse Estado. Esse é o resultado dessa gente que acha que subir aqui e criticar os outros vai elegê-los e que tem gente que fica aí retuitando essas bobagens que são ditas aqui, que quer vir aqui e chamar a atenção dos outros. Mas que única coisa que fez na vida, única coisa que fez na vida foi apresentar um relatóriozinho de que não gastou três mil reais de despesa na Assembleia. Parabéns. Vão ficar pela história assim. Vão passar para a história assim. Não como aqueles, como tantos dos exemplos que nós temos aqui, de deputados que cuidam das pessoas, que pensam no próximo, que pensam nesse Estado. É importante mostrar a diferença. É importante mostrar que aqueles que se entendem cheio de cis, cheio de arrogância para subir aqui, não fizeram nada durante quatro anos por Minas Gerais. Nada, nada por Minas Gerais. Então, esse é o meu posicionamento. Essa é a posição do presidente dessa casa. Aqui não se valoriza continha de dez reais, não. Aqui se valoriza serviço, o que se faz bem pela população. Vossa Excelência não tem a palavra, Vossa Excelência já discutiu. Vossa Excelência já discutiu. com a palavra o deputado Arley Santiago pela internet. Com a palavra o deputado Arley Santiago. Com a palavra o deputado... caros senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria de estar colocando aqui que vou votar favoravelmente a esse projeto. É um projeto que foi muito bem explanado, explicado como ele vai impactar financeiramente para o Estado, para a alegria das pessoas que não se medem financeiramente. E dizer aqui para o deputado João Leite que se por acaso no projeto dele de tentar a colocação de pedágio para poder onerar o trabalhador, se fosse um projeto para poder colocar lá, ó, esse projeto aqui vai fazer isso, vai beneficiar o povo, mas também vai beneficiar a Búzia, pode ter certeza que esse projeto teria aí mais apoio e mais serenidade, João Leite. Mas o que eu quero colocar aqui, além da minha posição de votar favoravelmente, eu, um cruzeirense, convicto, né, uma pessoa que sabe o que que valeu Tostão, Diceu Lopes e tantos outros, eu quero dizer que também nesse momento estamos tendo uma grande conquista em Minas Gerais. Eu propus a essa casa e foi votado um projeto que federalizou novamente um trecho da BR-135 entre Itacarambi, Rancharia, São João das Missões e Manga. Nós temos um pedaço de trecho lá que inferniza a vida do povo daquele, daquela região. e infelizmente nós vimos que nem o projeto, nem a licença ambiental foi tentado fazer pelos governos federais passados. Há muito tempo atrás, Nilton Cardoso conseguiu levar o asfalto até Januária, Hélio Garcia conseguiu fazer a ponte até Januária, lá de Maria da Cruz a Januária, depois Eduardo Azeredo e Valfrido fizeram o asfalto de Januária até Itacarambi e esse trecho fica lá largado esse tempo todo. Infelizmente, aí isso passou. Aí eu propus um projeto de federalizar para buscar recurso federal para que a gente tivesse a possibilidade de asfaltar esse trecho. e agora na sexta-feira amanhã o ministro da infraestrutura ele vai dar a ordem de início de um trabalho para um consórcio de empresas chefiado pela LCM, Ápia, empresas que estão há mais de 30 anos no mercado numa luta desde o Tarcísio onde o deputado Pinheirinho, o senador Carlos Viana e depois na busca dos recursos também participação efetiva do Alexandre Silveira e hoje tem 33 milhões em caixa e para que essas empresas que ganharam a licitação no regime RDC para fazer o projeto licenciamento ambiental elas vão precisar de 22 milhões já tem 33 milhões no Ministério da Infraestrutura e aí dá para poder fazer esses 22 milhões e o projeto ficar pronto uma coisa que não se quis fazer não teve vontade política de fazer e aí o Ibama não deixou etc gente felizmente nós entramos com o projeto essa casa aprovou o projeto o governador de Minas Gerais sancionou o projeto e agora os recursos foram alocados e a licitação foi feita a segunda licitação porque a primeira a empresa colocou um preço inexequível foi desclassificada só uma participou e agora a empresa que ganhou deu um desconto é uma estrada que tem muitos anéis rodoviários lá em Rancharia são quase 7 quilômetros Dona Zita Cacica Genô lá vai ter isso também lá em Manga vai ter o anel lá em Itacarambi também eu tenho certeza que a prefeita Dona Nívia o ex-prefeito Zé Nunes lá em Rancharia que lutou também muito comigo com o senador Carlos Viana com o Pinheirinho o Quinquinha lá de Manga e a turma nossa lá bastante satisfeita de ver que isso está acontecendo isso aí está acontecendo então a gente tem essa alegria da ordem de início amanhã agradeço muito muito mesmo ao deputado Pinheirinho ao senador Carlos Viana e ao senador Alexandre Silveira por essa luta muito grande de alocar os recursos e agradeço a essa casa de ter votado esse projeto e esse projeto então ele é importante para que esses recursos comecem a ser feitos e a obra não comece imediatamente porque tem que fazer o projeto que não foi feito tem que fazer o licenciamento ambiental então o agradecimento a essa casa declarar o meu voto sim a esse projeto não é porque o sujeito está lá no Atlético nós temos que ser contra não nós temos que fazer tudo para que Minas Gerais possa realmente se desenvolver e eu estive lá na Serra da Canastra acompanhando o presidente Bolsonaro e lá o senador Carlos Viana alocou 2 milhões e meio e fez a casa do queijeiro que ajuda aquele pessoal que se organizou muito da mesma maneira que hoje lá em Porteirinha nós estamos alocando os recursos senador Carlos Viana para de 2 milhões e meio para construir a casa do queijeiro e aí o Toco lá e vários outros laticínios de Porteirinha já ganharam prêmios na França prêmios internacionais nós temos que valorizar o nosso produto lá em Salinas a nossa cachaça ela é extremamente valorizada e o fato de lá ser a capital internacional da cachaça sem sombra de dúvida faz com que a Havana custe aí quase 500 reais faz com que a canarinha do meu primo Eilton Santiago possa valer uma quantidade grande e nós temos aqui incentivar Minas Gerais Minas Gerais e dizer para o secretário da Agricultura o Tales para poder olhar direitinho o senhor chamado Edmar Edmar tem criado dificuldades nos testes de brucelose dos queijeiros lá de Porteirinha tive uma conversa com ele quando ele estava se negando a fazer esses exames no início do governo coloquei uma emenda lá no IMA com o Tales de 30 mil reais para comprar os reagentes e nós precisamos Tales de você tomar a atitude e resolver esse problema desse senhor Edmar que tem criado dificuldades para o produtor de queijo lá de Porteirinha e na região lá da Serra Geral então é realmente triste presidente deprimente a gente ser atacado agredido de dizer que esses projetos são completamente inocuos inocuos para quem pensa desse jeito porque se fosse um projeto da Buzer pode ter certeza que estavam aí de unha e dente lutando para que ele pudesse ser aprovado uma situação que transtorna o transporte intermunicipal de passageiros e parabéns João Leite esse seu projeto é muito interessante vai criar muito muito desemprego realmente ele não ser aprovado essa questão da região metropolitana ter pedágio sem sombra de dúvida é muito complicado mas ficamos com as coisas boas que é ter conseguido a federalização ter conseguido os recursos e agora a ordem de ministro para fazer o projeto de licenciamento ambiental e posteriormente essa obra que é extremamente importante muito obrigado senhor presidente obrigado senhores deputados e senhoras deputadas felicidades aí para todos vamos votar o projeto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação os deputados estão apreciando neste momento um projeto de resolução da mesa que concede o título de cidadão honorário do estado a givanildo Vieira de Souza o Hulk o jogador do Atlético Mineiro em reconhecimento a sua contribuição ao futebol mineiro o Hulk é nascido em Campina Grande no estado da Paraíba começou a jogar futebol profissional pelo Vitória no estado da Bahia os deputados deputados desta casa que estamos em processo de votação solicito a senhora senhores deputados que registrem o voto estamos votando o projeto de resolução número 181 de 2022 da mesa da Assembleia projeto de lei número 181 de 2022 em votação solicito a atenção das deputadas deputados para o acesso a plataforma do Silêncio a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação esse projeto concede o título de cidadão honorário do estado a Givanildo Vieira de Souza o Hulk o Hulk como dizia nasceu em Campina Grande no estado da Paraíba começou a jogar futebol no Vitória da Bahia fez carreira internacional nos clubes o Japão Portugal Rússia e da China e foi convocado também para a seleção brasileira em 57 oportunidades após 16 anos fora do Brasil o projeto de resolução número 181 de 2022 da mesa da Assembleia que concede o título de cidadão honorário ao cidadão Givanildo Vieira de Souza o Hulk solicita as deputadas deputadas que acessem a plataforma do Silêncio além da carreira internacional foram 16 anos o Hulk voltou para o Brasil em 2021 assumiu a posição de atacante no Clube Atlético Mineiro já conquistou o Campeonato Mineiro Copa do Brasil Brasileiro de 21 a Supercopa do Brasil Campeonato Mineiro de 2022 votaram sim 48 senhoras e senhores deputados não houve voto não votaram em branco 3 senhoras e senhores deputados portanto está aprovado o projeto registro o voto sim do deputado Douglas Mello e do deputado Mauro Tramonte também o voto sim do deputado Tadeu Martins Leite estão aprovados a deputada Laura Serrano está pedindo declaração de voto deputada o regimento desta casa assim como temos feito de costume faremos a declaração de voto ao final de todas as votações solicito a senhora que se inscreva pelo Sileges e no final de todas as votações assim como temos feito durante todo este mandato vossa excelência terá direito a palavra para declarar o seu voto discussão em segundo turno discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 75 de 2021 do governador do estado que altera a lei número 5.301 de 16 de outubro de 1969 que contém o estatuto dos militares do estado de Minas Gerais e da outras providências reestrutura carreira militar e depõe sobre o sistema de proteção social dos militares a comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria para encaminhar com a palavra deputado sargento Rodrigues boa tarde presidente boa tarde senhores e senhoras deputados e deputadas essa esse projeto de lei complementar presidente eu faço aqui apenas o registro deputado Cleitinho para esclarecer o que que nós estamos votando porque que nós estamos votando e a importância que a matéria tem para os policiais e bombeiros militares e as corporações corpo de bombeiros militar e polícia militar senhores deputados senhoras deputadas senhor presidente primeiro quero fazer aqui mais uma vez registrar de público o empenho de vossa excelência presidente para que essa matéria pudesse estar aqui hoje na pauta mesmo mesmo presidente não tendo o atual governo a preocupação de estar fazendo a interlocução política com esta casa como deveria ser feito vossa excelência no senso de responsabilidade no senso de estadista como é peculiar a vossa excelência entendendo que mesmo o governo não colocando seus principais articuladores se é assim deveria ter eu falo secretários de governo eu falo secretários de estado para estar aqui nesta casa fazendo a interlocução política vossa excelência mais uma vez dá uma demonstração não só de maturidade mas de compromisso e de responsabilidade para com as carreiras típicas de estado conforme é a polícia militar e o bombeiro militar quero aqui também presidente agradecer aos líderes desta casa de forma muito especial ao líder Cássio Soares ao líder Roberto Andrade ao líder André Quintão e ao líder Ulisses Gomes que entenderam que era uma matéria que deveria também vir a pauta e na reunião do colégio de líderes nos ajudou para que essa matéria pudesse ser pautada fica aqui deputado Ulisses Gomes registro o agradecimento a vossa excelência que seja estendido a todo o seu conjunto de deputados e deputadas que vossa excelência o deputado André Quintão lidera nesta casa portanto presidente feito essas considerações iniciais eu queria dizer da importância da matéria infelizmente ocorreu uma reforma da previdência dos militares da União em Brasília com o advento da lei federal 13954 de 2019 o presidente da república encaminha para o congresso nacional um projeto de lei para fazer a reforma da previdência dos militares da União Exército Marinha e Aeronáutica mas durante a tramitação deputados federais oriundos das polícias militares e corpos de bombeiros militares de diversos estados apresentaram uma série de emendas e acabaram tragando as polícias militares e corpos de bombeiros militares para dentro de uma matéria que não dizia respeito aos militares estaduais e aí o policial e o bombeiro militar aqui em Minas Gerais que tinha sua aposentadoria fixada em 30 anos de serviço teve um duro golpe aumentou para 5 anos a mais aquela previsão de 20 anos de natureza estritamente militar saltou de 20 para 30 anos aquilo que nós conseguimos para as policiais e bombeiros militares emenda de minha autoria na lei complementar 109 de 2009 que é a opção da policial e a bombeira militar aposentar-se aos 25 anos de efetivo serviço de polícia militar ou bombeiro militar foi elevado para 35 anos e por fim presidente não houve uma transição justa uma transição equilibrada porque o legislador federal acabou metendo o bedelho onde não era chamado e sequer tem competência para legislar sobre tal matéria e essa afirmação senhor presidente nós fazemos com base no artigo 42 parágrafo único da Constituição da República onde tem um único dispositivo da Constituição Federal dizendo que lei específica tratará das matérias dispostas no artigo 142 parágrafo terceiro inciso 10 da Constituição da República que matérias são essas o estatuto dos policiais e bombeiros militar portanto deputado José Guilherme os deputados federais não tem competência para atuar nessa área mas uma vez a lei votada e sancionada até que ela possa ser erguida a sua inconstitucionalidade ela acaba sendo aplicada e os estados sofreram uma mudança brusca sem que eles pudessem ter manifestado além disso alteraram a lita de contribuição previdenciária também portanto os deputados federais ao aprovarem o projeto de lei que deu origem a lei federal 13954 de 2019 lei federal acabaram fazendo uma grande atrocidade com policiais e bombeiros militares o que esse projeto prevê aqui hoje é uma tentativa nossa dos legisladores estaduais que somos competentes para tratar desta matéria estatuto dos policiais e bombeiros militares que é a lei 5.301 de 69 nós estamos agora tentando reduzir danos corrigir os erros dos deputados federais e aí preso a nossa competência porque nós não podemos ultrapassar o limite da lei federal então o que nós estamos fazendo aqui hoje é um contorcionismo jurídico para reduzir danos na reforma da previdência feita pela união que afetou os estados por incompetência de deputados federais que acabaram enfiando emenda no projeto da união então quero aqui dizer que nós ao votar essa matéria hoje estamos dando um pouquinho mais de segurança jurídica aos policiais e bombeiros militares para fazer uma transição eu diria um pouco mais justa na sua passagem para a inatividade e dando segurança jurídica ao comando da polícia militar e do bombeiro militar infelizmente a articulação política do governo com essa casa quase não permitiu que essa matéria viesse a pauta tão importante deputado João Leite mas graças ao presidente Agostinho Patrus que a matéria pode ser pautada porque se dependesse do governo Zema esse projeto não estaria aqui hoje porque não fizeram esforço nenhum para ajudar na tramitação e eu espero que agora o governador se a casa se entender e aprovar que possa fazer a sua sanção o mais rápido possível para aqueles policiais deputado Ulisses Gomes que estão lá no fogo cruzado lá em Itajubá tenham mínimas condições de sair de casa e trabalhar sabendo olha os deputados estaduais e deputadas estaduais tiveram a sensibilidade de nos ajudar aprovando a matéria para trazer um pouco de tranquilidade na nossa carreira porque é isso que esses profissionais da segurança pública de forma muito especial da polícia militar e do governo militar necessitam neste momento a aprovação dessa matéria portanto presidente encerra aqui o meu encaminhamento pedindo aos colegas deputados e deputadas que votem sim para trazer um pouco mais de tranquilidade aos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais muito obrigado não há outros oradores inscritos vamos colocar em votação o substitutivo número 1 em votação estamos votando o substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 75 de 2021 registro e voto sim da deputada Ione Pinheiro nos projetos de resolução número 180 e 181 de 2022 também do deputado Alvo Ribeiro Silva voto sim no deputado no projeto de resolução 181 de 2021 este projeto que os parlamentares analisam agora é um projeto de lei complementar que busca atualizar o estatuto dos militares é um projeto do governador do estado adaptando a norma à legislação federal de 2019 que reestrutura a carreira militar e traz o sistema de proteção social dos militares dessa forma o projeto do governador pretende elevar a escolaridade para ingressos nas instituições militares e prever a necessidade de habilitação para conduzir veículo automotor na categoria B por exemplo ampliar de 24 para 28 anos o tempo de exercício dos militares a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação esse novo texto da comissão de segurança incorpora algumas emendas do governador emendas também de deputado que são para atender a entendimento do tribunal de contas sobre exigências técnicas para a formulação de editais de concursos públicos das instituições militares estaduais estabelecer que os cargos das carreiras de todos os quadros da polícia militar e dos bombeiros possuam um caráter técnico-científico o deputado Sargento Rodrigues falou um pouco antes em defesa do projeto para que ele que ele sirva de proteção às carreiras dos militares garanta direitos aos militares do pleno exercício da profissão amparado na lei com as qualificações técnicas e científicas preservadas este é um projeto que foi trabalhado nas comissões pelos parlamentares é de autoria do governador e trabalha com a atualização do estatuto dos militares na ativa em Minas Gerais votaram sim 58 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 83 de 2022 do tribunal de contas que dispõe sobre organização e funcionamento da procuradoria jurídica do tribunal de contas do estado de minas gerais e da outras providências a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno a presidência suspende os trabalhos para entendimentos e retornaremos em alguns minutos interrompemos nossa programação para voltar a transmitir a reunião extraordinária que continua aqui em plenário vamos acompanhar o presidente está no projeto de lei complementar número 83 qualificado para a votação do plc passa as demais matérias da pauta e o plc retornará no final da sessão ou quando tivermos o quórum discussão em segundo turno do projeto de lei número 874 de 2015 deputado sargento rodrigues que altera a lei número 13.392 de 7 de dezembro de 1999 que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no estado a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação este províncio solicita as deputadas deputadas que acessem a plataforma do cilé para a votação do projeto de lei número 877 de 2015 importante a participação das deputadas deputados para a aprovação do projeto estamos com o coro apertado portanto solicito a todas as deputadas deputadas que registrem o seu voto este projeto está em segundo turno o deputado sargento Rodrigues concede a doadores de sangue o direito a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concurso público serão beneficiados os doadores que fizeram doação anual de sangue por pelo menos dois anos seguidos atualmente essa isenção é válida para cidadãos desempregados segunda chamada de votação em votação este é o projeto do deputado sargento Rodrigues em segundo turno que prevê isenção da taxa de inscrição em concurso público para as pessoas que fizerem duas doações anuais de sangue por pelo menos dois anos essas pessoas portanto poderão ter o direito a isenção que já acontece hoje para os cidadãos desempregados então é uma forma de incentivar também que as pessoas façam a doação de sangue quem fizer portanto duas doações anuais por pelo menos dois anos terá direito a pedir a isenção da taxa de inscrição em concurso público estadual os deputados deixaram a votação do PLC 83 do Tribunal de Contas que trata da Procuradoria Jurídica do TSE para o final da votação já que trata-se de um projeto de lei complementar que exige 39 votos favoráveis votaram sim 47 senhoras e senhores deputados votou não um deputado não registro meu voto sim registro voto sim do deputado Inácio Franco voto sim do deputado Roberto Andrade portanto está aprovado o projeto a presidência registra que em decorrência de uma falha não citamos no projeto anterior a existência de duas emendas apresentadas pelos deputados João Leite e deputado Sargento Rodrigues portanto a presidência faz esse registro discussão em segundo turno do projeto de lei número 5117 de 2018 deputado Ulisses Gomes que declara patrimônio cultural do estado modo artesanal de fazer pão cheio do município de Santa Rita do Sapucaí a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos e encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal em votação o projeto salvo emenda em votação por meio deste projeto o deputado Ulisses Gomes fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer o pão cheio de Santa Rita do Sapucaí no sul de Minas segundo o autor o pão cheio registra-se os votos do deputado Tadeus Martins Leite e Sárlio Santos no PLC 75 de 2021 do deputado Leonidio Bolso nos PLs 3582 e 3724 de 2022 portanto segundo o autor o pão cheio chegou a cidade de Santa Rita do Sapucaí por meio de imigrantes que vieram do sul da Itália os ingredientes usados para o preparo deste pão são a farinha de trigo os ovos o fermento a banha de porco leite sal açúcar água queijo parmesão ralado e café para pincelar o pão antes de assá-lo no recheio os itens de maior recorrência são a linguiça suína frita e o queijo Minas segunda chamada de votação em votação este projeto reconhece em segundo turno de interesse cultural do estado o modo de fazer o pão cheio de Santa Rita do Sapucaí no sul de Minas segundo o autor essa modalidade de receita veio com os imigrantes do sul da Itália que chegaram ao sul de Minas e os ingredientes levam os ingredientes desse pão estão com tem banho de porco leite sal açúcar queijo parmesão ralado e até café que usa para pincelar no final a massa desse pão ele é recheado ou de linguiça a linguiça suína frita ou de queijo Minas é um pão muito tradicional na região do sul de Minas na cidade de Santa Rita do Sapucaí onde a receita é mais popular e esse projeto vem preservar o modo de fazer este pão cheio em Santa Rita do Sapucaí votaram sim 46 senhoras senhores deputados não houve voto não votaram em branco 3 deputados portanto está aprovado o projeto salvo emenda em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação os parlamentares fazem algumas alterações para aperfeiçoar o texto durante a tramitação lembrando que este é um projeto que declara patrimônio cultural do estado um modo artesanal de fazer o pão cheio de Minas pão cheio do município de Santa Rita do Sapucaí uma receita que foi trazida com os imigrantes que vieram do sul da Itália para o sul de Minas muitos italianos foram para o sul de Minas trabalhar nas lavouras de café e essa receita é uma das tradições que ficaram o pão cheio portanto ele é feito com banho de porco leite sal açúcar usa inclusive café e é recheado ou de linguiça ou de queijo Minas é muito tradicional na região do sul de Minas portanto o deputado Ulisses Gomes com esse projeto pretende preservar esse modo de fazer específico de Santa Rita do Sapucaí segunda chamada de votação em votação votação de um projeto então que torna de declara o patrimônio cultural do estado um modo artesanal de fazer a receita do pão cheio do município de Santa Rita do Sapucaí uma receita tradicional do sul de Minas que segundo a tradição oral veio com os imigrantes italianos que foram para aquela região trabalhar nas lavouras de café e trouxeram essa receita do pão cheio de Minas uma receita já tradicional nessa localidade essa emenda que os deputados votam nesse momento fez apenas ajustes de redação no texto de patrimônio cultural do estado dessa receita é uma forma de preservar uma tradição da cidade uma tradição do sul de Minas as receitas mineiras que são tão famosas entre os turistas que vem visitar o estado votaram sim 49 senhoras e senhores deputados não houve voto não votaram em branco dois deputados portanto está aprovada a emenda número um discussão em segundo turno do projeto de lei número 99 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira que dispõe sobre o ensino de noções básicas da lei Maria da Penha nas escolas da rede pública do estado a comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno a comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta ao vencido em primeiro turno não há oradores inscritos para discutir o projeto a deputada Ana Paula está escrita para encaminhar a votação pelo prazo de dez minutos portanto está encerrada a discussão com a palavra para encaminhar a votação deputada Ana Paula Bom dia presidente bom dia colegas deputados colegas deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais todo o povo mineiro que nos acompanha nessa manhã especialmente todas as mulheres aqui de Minas Gerais eu quero encaminhar presidente a votação desse projeto indicando o voto sim ao PL e certamente será a aprovação desse projeto será um avanço aqui no nosso estado o projeto que inclui noções básicas da lei Maria da Penha nas escolas tem como principal objetivo conscientizar meninos e meninas sobre o crime da violência doméstica e familiar esse crime que leva aos registros 400 boletins de ocorrência diários no nosso estado e que no ano passado acometeu 154 mulheres de morte por feminicídio quase todos eles identificados com problemas da violência doméstica e familiar o que é um absurdo a violência contra meninas e mulheres infelizmente ela é naturalizada na nossa sociedade essa cultura essa cultura machista essa cultura que encontra as mulheres como objeto como pertence dos homens leva a prática violenta e nós precisamos fazer uma intervenção nesse processo mudar cultura está diretamente relacionado com a política de educação então quando esse projeto foi proposto e construído a muitas mãos por mulheres diversas diversos grupos que se organizam na militância contra as violências contra as mulheres nós identificamos a importância de debater esse assunto de discutir com os alunos e com as alunas para que não haja a repetição dos padrões de comportamento violentos muitos adolescentes relatam que seus pais e suas mães viveram relacionamentos violentos em suas casas e acham natural reproduzir com as suas companheiras temos observado a crescente desse tipo de violência também nos namoros adolescentes e jovens trocando violências cometendo crimes dessa natureza com meninas e mulheres simplesmente por reproduzir comportamento então no sentido de mudar essa cultura de intervir nesse padrão nós apresentamos esse projeto e solicitamos convidamos os colegas deputados e deputados a votarem sim estaremos deixando uma grande contribuição para a nossa sociedade precisamos dialogar na língua dos nossos adolescentes e jovens explicar sim sobre quais crimes a lei Maria da Penha relata explicar o crime de violência moral psicológica sexual física e patrimonial muitas vezes as mulheres são violentadas sem terem consciência também dos crimes que ela está sofrendo então presidente eu queria destacar pedir a todos os nossos pares aqui a votação favorável a esse projeto existem pesquisas e estudos que mostram a importância desse assunto a pesquisa data senado do ano passado mostrou que 81% das pessoas que foram entrevistadas relatam conhecer pouco ou nada sobre a lei Maria da Penha e na mesma linha a pesquisa data senado de 2019 perguntou para as entrevistadas qual seria o mecanismo para mudar essa realidade da violência e a segunda resposta que obteve maior indicação foi trabalhar com a temática nas escolas então fica aqui comprovado através de pesquisas científicas a importância desse projeto que aqui está sendo apresentado destaco ainda que além de trabalhar esse conteúdo na educação a proposta que não é uma disciplina a proposta que seja trabalhada ao longo de todo ano por várias disciplinas com vários aspectos para gerar essa consciência debates em sala de aula o debate com as famílias o projeto ele também inclui a conscientização dos alunos e familiares e também dos funcionários sobre a lei Maria da Penha ele traz uma formação continuada dos profissionais de educação sobre combate e prevenção à violência doméstica distribuição de materiais informativos com linguagem acessível ao público e também ele tem um ponto específico importante que é do fomento das políticas públicas incentivando a participação da comunidade escolar nessa temática e vamos com isso promover qualidade de vida uma parte ao deputado Virgílio muito obrigado deputado Ana Paula me desculpe me desculpe deputado Ana Paula eu vou passar a palavra ao deputado Virgílio não cabe a parte nesse momento não cabe a discussão logo em seguida não na discussão no encaminhamento não cabe a parte deputado foi engano meu eu acreditei que estava em discussão não não já estamos no encaminhamento mas já passarei a palavra a vossa excelência que eu tenho certeza que trará ensinamentos importantes nessa casa pela sua experiência pelo conhecimento e pela sabedoria deputado Virgílio é para dizer que a questão da participação da criança o ensino pode ser um ensino regular ou um ensino transversal chamado feito nas escolas pega as crianças tem enorme efeito o uso do cinto de segurança foi a rejeição a criança pôs os adultos a usar cinto de segurança o combate ao tabagismo via criança o respeito ao meio ambiente a criança é o vetor a criar o ensino da escola inclusive sobre o comportamento de seus pais eu queria acentuar a importância disso que pode ser na grade regular ou no chamado ensino transversal que é da ensinando a inclusão das pessoas diversos excluídos diversos segmentos excluídos combate ao racismo combate à violência tudo isso tem na criança na sua formação para o futuro mas sobre o presente a influência que tem o respeito a faixa de trânsito a criança que reprime o pai que avança tudo isso é resultado de programas educativos construtivos feito que vossa excelência apresenta mais uma vez muito obrigado e agradeço ao presidente por ter concedido esse momento também para aplaudir e me somar ao projeto de vossa excelência nobre deputada Ana Paula muito obrigado deputado virgílio novamente com a palavra deputada Ana Paula muito obrigado deputado virgílio e para concluir gente nós estamos falando aqui sim de políticas públicas que trazem na sua centralidade a proteção e o direito ao respeito e a qualidade de vida das nossas mulheres mas nós estamos falando aqui de uma necessidade urgente da mudança da cultura da violência e estamos falando presidente de um projeto que como o deputado virgílio aqui bem disse ele traz no bojo as crianças os adolescentes e jovens para uma prática uma convivência social mais harmônica livre das violências com respeito e que certamente impactará positivamente em outras tantas políticas como saúde e segurança pública então eu peço aqui um apoio dos colegas deputados as colegas deputadas a Assembleia Legislativa de Minas Gerais certamente mais uma vez sairá à frente na pauta da política para as mulheres com a aprovação desse projeto gerando aí bem-estar e cuidado para com as nossas mulheres muito obrigada presidente muito obrigado deputada Ana Paula Siqueira não há outros oradores portanto vamos votar o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 99 de 2019 em votação substitutivo número 1 em votação este projeto da deputada Ana Paula Siqueira prevê o ensino de noções básicas da lei Maria da Penha em escolas estaduais a ideia é estimular as reflexões sobre o combate à violência da deputada Rosângela Reis da deputada Rosângela Reis no projeto de lei 3.582 também voto sim da deputada Rosângela Reis no projeto de lei 3.724 e também novamente o voto sim da deputada Rosângela Reis no PLC 75 portanto esse projeto pretende estimular as reflexões sobre o combate à violência contra a mulher e conscientizar a comunidade escolar explicando sobre a necessidade do registro das denúncias dos casos esse novo texto que está sendo votado acolhe algumas sugestões para a criação de uma que a criação do material que será distribuído se leve em consideração os parâmetros do estatuto da criança e do adolescente da base nacional comum curricular Segunda chamada de votação em votação Portanto como defendeu a própria autora do projeto deputada Ana Paula Siqueira o ensino das noções básicas da lei Maria da Penha pode ajudar a reduzir os números da violência contra as mulheres em Minas Gerais segundo ela mesma citou são 400 bolestins de ocorrência ligados a essa violência em um ano em Minas Gerais e cerca de 154 mortes por feminicídio que foram registradas no ano passado segundo a autora do projeto Portanto a ideia é justamente que esse ensino das noções básicas da lei Maria da Penha ajude a reduzir e estimule os registros de denúncias desses casos o novo texto que foi acolhido pelas comissões sugere a criação e distribuição de material informativo na comunidade escolar que tenha também além da lei Maria da Penha os parâmetros do estatuto da criança e do adolescente da base nacional comum curricular como base para a elaboração do material votaram sim 42 senhoras e senhores deputados votou não um deputado não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número um discussão em segundo turno do projeto de lei número 879 de 2019 deputado Fábio Avelar de Oliveira que institui o programa estadual direto na escola a comissão de simplificação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número um em votação os parlamentares analisam agora um projeto de autorir o deputado Fábio Avelar que determina que as escolas tenham profissionais para ministrar conteúdos ligados ao direito e que esse processo seja coordenado pela UAB essa era a ideia original do projeto mas durante as discussões se apresentou um novo texto para que esse texto retire essa obrigatoriedade voltada ao OAB já que se concluiu essa impossibilidade de se estabelecer obrigações à ordem dos advogados do Brasil dessa forma o projeto mantém a ideia do ensino do direito mas não necessariamente só ligado à ordem dos advogados do Brasil mas que as escolas públicas e privadas tenham sim as noções básicas do direito sendo repassadas aos alunos dentro da grade curricular normal segunda chamada de votação em votação solicito a atenção das deputadas deputados estamos votando o segundo turno do projeto de lei número 879 de 2019 o seu substitutivo número 1 portanto como disse o presidente esse é um projeto que está sendo analisado em segundo turno deputado André Quintão no projeto de lei 99 projeto anterior um projeto em segundo turno de autoria do deputado Fábio de Avelar Avelar de Oliveira está em segundo turno institui o programa estadual direito na escola uma forma de estimular que os profissionais trabalhem e ministrem dentro da sala de aula noções básicas de direito para ajudar na formação cidadã dos alunos da educação básica em Minas Gerais é um projeto voltado para a educação básica dentro das escolas estaduais o ensino das noções de direito votaram sim 45 senhoras e senhores deputados um deputado votou não não houve voto em branco está aprovado substitutivo número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei número 908 2019 deputado doutor Paulo que acrescenta parágrafo segundo artigo 57 da lei número 14 184 31 de janeiro 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma substitutiva número 1 que apresenta a presidência informa que está prejudicado nos termos do artigo 284 1 do regimento interno artigo 2 do substitutivo número 1 uma vez que o dispositivo já foi aprovado por esta casa nesta sessão legislativa no corpo do projeto de lei número 918 de 2019 em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 salvo dispositivo prejudicado em votação este também é um projeto que está em turno final de votação aqui em plenário é um projeto deputado doutor Paulo ele busca alterar uma legislação de 2002 que trata do processo administrativo na administração estadual a alteração garante que o recurso de processo administrativo sobre recebimento de vencimentos benefícios seja recebido com efeito suspensivo ou seja a decisão não terá eficácia enquanto estiver pendente recurso apresentado pelo interessado o substitutivo número 1 atendeu a solicitação do próprio autor da proposição para que esse efeito suspensivo automático atenção das deputadas deputados estamos votando o projeto de lei número 908 2019 importante a votação estamos com o coro bem justo para aprovação dos projetos esse efeito portanto automático ocorre apenas aos recursos administrativos de concessão de licença para tratamento de saúde segunda chamada de votação em votação portanto retomando o novo texto apresentado nas comissões atendeu uma solicitação do autor o deputado doutor Paulo para que esse efeito suspensivo automático do recurso ocorra apenas em casos de recursos administrativos de concessão de licença para tratamento de saúde os prazos dos processos administrativos expressos em dias também sejam contados apenas os dias úteis no processo civil é uma alteração então no âmbito da administração estadual dentro do processo administrativo uma alteração que pretende garantir que o recurso de processo administrativo sobre o recebimento de proventos vencimentos e benefícios seja recebido com efeito suspensivo então dessa forma não terá eficácia quando estiver pendente algum recurso apresentado pelo interessado uma forma de preservar o direito à defesa votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado o substitutivo número 1 salvo dispositivo prejudicado discussão em segundo turno do projeto de lei número 1424 de 2020 da deputada Beatriz Serqueira que reconhece como relevante interesse cultural do estado o encontro dos povos do grande sertão veredas a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação esse projeto reconhece como de relevante interesse cultural do estado o encontro dos povos do grande sertão veredas que é realizado todos os anos na segunda semana do mês de julho na cidade de Chapada Gaúcha no norte de Minas o encontro dos povos do grande sertão veredas poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política do patrimônio cultural do estado ser objeto de uma proteção específica por meio de inventários registros tombamentos ou de outros procedimentos administrativos a ideia da deputada Beatriz Serqueira que é autora do projeto é que a festa divulgue que conserve as tradições dos povos do sertão e as comidas típicas as danças de rodas e os artesanatos da região é uma festa que ocorre todos os anos por isso o pedido de relevante interesse cultural do estado segunda chamada de votação em votação última chamada para a votação em segundo turno ou seja em turno final aqui em plenário de um projeto deputada Beatriz Serqueira que pretende preservar as festas do sertão de Minas Gerais essa festa é uma festa que acontece no município de Chapada Gaúcha no norte de Minas é uma festa conhecida como encontro dos povos do grande sertão veredas uma festa que acontece todos os anos em julho na segunda semana do mês de julho uma festa já tradicional que contém tradições do povo do sertão comidas típicas danças de rodas também que são típicas da região feira de artesanato uma festa já tradicional que por meio deste projeto que está em segundo turno deve ser preservada como de relevante interesse cultural de Minas Gerais votaram sim 42 senhoras e senhores deputados não houve voto não três deputados votaram em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.196 de 2020 da deputada Ione Pinheiro que dispõe sobre o fornecimento de diploma em braile pelas instituições públicas e privadas do ensino no estado para os alunos com deficiência visual a comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação projeto em votação este é um projeto também em segundo turno de autoria da deputada Ione Pinheiro que pretende que as instituições públicas e privadas de ensino sejam obrigadas a emitir mediante um requerimento e sem custo nenhum uma via do diploma confeccionada em braile para os alunos com deficiência visual quando eles terminarem o ensino médio ou superior é uma forma de garantir que esses alunos também tenham acesso de forma gratuita ao diploma foi considerado durante a tramitação nas comissões o fato de que nem todos os cegos lêem em braile pode ser necessário outros recursos de acessibilidade também como uso de caracteres ampliados ou de tecnologia digital nesses diplomas também foi considerada essa possibilidade e também há uma previsão que o descumprimento dessa medida acarretará autuação de infração inclusive multa em caso de reincidência se a escola persistir segunda chamada de votação em votação portanto esse projeto abre a possibilidade dos alunos que tem deficiência visual requisitarem na escola o diploma do ensino médio e o ensino superior também em braile ou em outra tecnologia que possibilite acessibilidade deste diploma sem custo para o aluno uma forma de garantir que as pessoas com deficiência também tenham acesso ao diploma e que esse diploma seja oferecido de forma gratuita por meio dessa lei se sancionada pelo governador será possível requisitar junto à escola e a escola que não emitir este diploma em braile ou em outra forma acessível para quem tem problemas visuais pode inclusive estar submetida a multa autuação então passa-se a ter essa obrigação também em respeito a pessoa com deficiência votaram 545 senhoras e senhores deputados registro o voto sim da deputada Ione Pinheiro um voto não nenhum voto em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 2268 de 2020 deputado Selim de Citrocel que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o mirante do Jacroá no município de Marliere a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto em discussão do projeto não há oradores inscritos inserça a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação projeto em votação este projeto em segundo turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado de Minas Gerais o mirante de Jacroá que fica na cidade de Marliere no Vale do Aço o bem cultural é a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio do estado pode ser objeto de uma proteção específica depois desta lei segundo o autor o mirante do Jacroá fica no município de Marliere sendo um dos pontos mais altos da crista de montanhas que divide os vales do Rio Doce e do Rio Piracicaba o local é o ponto mais alto da estrada que atravessa a serra com o mesmo nome e onde está localizado o mirante do Jacroá o mirante é uma grande construção em concreto como uma farta vegetação de mata atlântica de onde se tem uma bela visão do Parque Estadual do Rio Doce a ideia do autor é preservar este mirante Segunda chamada de votação em votação Portanto com o intuito de preservar um ponto turístico de Minas Gerais o deputado Selim do Sintrocel propôs esta matéria que está em segundo turno agora em última chamada de votação a ideia é preservar o mirante do Jacroá que fica no município de Marliere no Vale do Aço ele fica no ponto mais alto de uma cadeia de montanhas entre os vales do Rio Doce e do Rio Piracicaba é o local mais alto visto da estrada tem também vegetação de mata atlântica e por isso segundo o autor merece ser preservado e reconhecido como de relevante interesse cultural para o estado de Minas Gerais votaram sim 42 senhoras e senhores deputados não houve voto não 3 votos em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2730 de 2021 do deputado Mauro Tramonte que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa de São Benedito no município de Poço de Caldas a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto salvo emenda em votação este projeto do deputado Mauro Tramonte que está em segundo turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa de São Benedito que acontece todos os anos no mês de maio no município de Poços de Caldas que fica no sul de Minas segundo o deputado Mauro Tramonte a festa de São Benedito é uma tradição centenária já da cidade de Poços de Caldas e preserva os costumes a dança e a fé permanente desde o final do século XIX até os dias de hoje a festa conta com apresentações de grupos de congos índios caipós eventos religiosos além de barracas das paróquias que já são famosas com as comidas típicas com os pratos típicos mineiros doces e bebidas quentes segundo isso segundo todo esse arcabouço de qualidades para os turistas mineiros o deputado destaca como importante relevante interesse cultural para Minas Gerais segunda chamada de votação em votação um projeto então que está em último turno aqui em plenário também na segunda chamada do deputado Mauro Tramonte reconhece uma festa que acontece no sul de Minas como sendo de relevante interesse cultural do estado é a festa de São Benedito uma festa que acontece no mês de maio em todos os anos uma festa já tradicional na cidade de Poço de Caldas que preserva os costumes da região a dança típica e a fé também das pessoas que vão rezar para São Benedito ela começou no século no final do século 19 até hoje em dia prevalece na região do sul de Minas tem apresentações de grupos de congos os índios caiapós também participam aos eventos religiosos da igreja e barraquinhas também das paróquias que comercializam pratos típicos doces mineiros bebidas quentes tudo isso faz da festa já uma festa tradicional lá no sul de Minas em Poço de Caldas votaram sim 42 senhoras e senhores deputados não houve voto não 3 deputados votaram em branco portanto está aprovado o projeto salvo emenda em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação estamos votando a emenda número 1 ao projeto de lei número 2730 de 2021 ao parecer é pela aprovação os deputados apreciam agora as alterações feitas ao longo da da tramitação foi apresentado uma emenda esses projetos são aperfeiçoados pelos parlamentares tem a técnica legislativa os projetos são adequados a técnica legislativa exigida pela norma e são atualizados e aperfeiçoados ao longo da tramitação aqui nas comissões esse é um projeto que preserva uma festa típica aqui do sul de minas na cidade de poços de caldas é a festa de são benedito que acontece já desde o final do século 19 com barraquinhas comidas típicas há também danças típicas portanto ele será considerado de interesse cultural do estado a partir deste projeto em segundo turno segunda chamada de votação em votação estamos votando a emenda número 1 ao projeto de lei 2730 de 2021 a emenda tem parecer pela aprovação a emenda é uma alteração feita pelos parlamentares ao longo da tramitação essa foi feita no segundo turno é uma forma de aperfeiçoar o texto apresentado pelo parlamentar uma forma de adequá-lo à norma legislativa este é um projeto que diz respeito a tornar de relevante interesse cultural a festa de São Benedito uma forma de preservar os festejos de São Benedito que já acontecem todos os anos no mês de maio no sul de Minas lá em Poços de Caldas já é tradicional as pessoas já conhecem essa festa é uma forma de mantê-la preservá-la e incentivar também a participação de todos para esses festejos que incluem que dizem muito da cultura da localidade votaram sim 42 senhoras e senhores deputados não houve voto não votaram em branco dois deputados está aprovada a emenda número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei número 2840 de 2021 do deputado professor Wendel Mesquita que dispõe sobre a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias a comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação com esse projeto o deputado Wendel Mesquita já se manifestou na assembleia dizendo que a ideia é preservar pelo menos uma sessão para pessoas que tem espectro do autista algumas pessoas elas apresentam hipersensibilidade sensorial hipersensibilidade a luz ao sonho por isso precisam que essas sessões sejam adaptadas para proporcionar um conforto para as pessoas que estão dentro do espectro do autista nesse caso ele propõe que as sessões que haja sessões específicas preservando essa 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 questão da sensibilidade sensorial não só para as pessoas com espectro do autismo mas também pessoas que tenham deficiência suas famílias que possam participar desses eventos culturais e que isso aconteça em exposições sessões também de cinema abertas teatros e espetáculos musicais segunda chamada de votação em votação em segundo turno portanto um projeto do deputado professor Wendel Mesquita que prevê a realização de sessões de cinemas adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista a ideia portanto é que essas sessões sejam adaptadas às características dessas pessoas levando em consideração que o espectro do autismo e outras deficiências acarretam em alguns momentos hipersensibilidade sensorial portanto essas sessões seriam adaptadas não só para essas pessoas mas também seriam abertas a participação do público em geral de outras pessoas com outros tipos de deficiência também uma forma de inclusão em eventos culturais que sejam também abertos teatros espetáculos musicais uma forma do deputado que o deputado expôs de se pensar na pessoa do espectro do autista ao se programar um evento cultural é uma forma de preservar a inclusão da pessoa com deficiência votaram sim 46 senhoras senhores e deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.918 2021 deputado Bernardo Mucida que altera a lei número 14.941 de 29 de dezembro de 2003 que dispõe sobre imposto sobre tramitação causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos o ITCD a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação projeto em votação Esse projeto do deputado Bernardo Mucida que também está em segundo turno ele pretende ampliar a possibilidade do desconto que é oferecido no ITCD que é o imposto que se cobra diante da partilha após uma morte no caso ele é concedido até seis meses após a partilha feita o que o deputado está pretendendo é que depois da partilha ele este desconto seja permitido diante de casos de informações que sejam de boa fé que não decorrem de falseamento de informações desses bens portanto ele quer preservar esse direito de um desconto em cima do imposto do ITCD segundo a chamada de votação em votação o projeto então do deputado Bernardo Mucida pretende manter o cálculo do imposto manter o desconto diante do cálculo do imposto sobre partilha o ITCD chamado ITCD no caso ele quer ele tenta com esse projeto que o imposto seja o desconto de 20% em cima do imposto seja mantido em caso depois após seis meses de apresentada partilha no caso de morte esse imposto era só reduzido a esse prazo de seis meses e agora com esse projeto pode ser ampliada a possibilidade desde que seja comprovada as informações apresentadas não haja boa fé dos bens partilhados então ele mantém esse direito do desconto ao ITCD posterior aos seis meses após a morte votaram sim 42 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado o projeto que são em segundo turno do projeto de lei número 3.180 de 2021 deputado Elita Arquino que declara patrimônio cultural e material do estado doce de leite produzido em Patos de Minas a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal em votação projeto salvo emenda em votação mais um projeto que pretende preservar um bem cultural nesse caso é do deputado Elita Arquino que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o doce de leite produzido em Patos de Minas no Alto Paranaíba o processo de fabricação poderá ter a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do estado uma proteção específica por meio de inventário registro ou outro processo administrativo mas a ideia do deputado é que esta receita seja preservada e também estimular a produção do doce de leite na região de Patos de Minas do Alto Paranaíba estimular o turismo a economia local já que as receitas mineiras são muito procuradas pelos turistas que vêm ao estado segunda chamada de votação em votação chamada definitiva do segundo turno de votação de um projeto do deputado Eli Tarquino que pretende preservar o doce de leite produzido em Patos de Minas no Alto Paranaíba região do deputado Eli Tarquino esse doce de leite é muito tradicional na região e por meio deste projeto ele reconhece como de relevante interesse cultural do estado de Minas Gerais este projeto então abre as portas para que esse tipo de receita receba inclusive uma proteção específica do patrimônio cultural do estado posteriormente por meio de inventário ou de um registro específico o doce de leite é uma receita típica da região do Alto Paranaíba e dessa forma ele preserva o modo de fazer uma receita da região votaram sim 41 senhoras e senhores deputados não houve voto não três deputados votaram em branco portanto está aprovado o projeto salvo emenda em votação emenda número um comparecer pela aprovação em votação estamos votando senhoras e senhores deputados a emenda número um comparecer pela aprovação essas são as alterações que os parlamentares fazem ao longo da tramitação para que o projeto seja aperfeiçoado e adequado a técnica legislativa é um projeto do deputado Elitarquinho que prevê a preservação do modo de fazer do doce de leite produzido em Patos de Minas no Alto Paranaíba uma receita que segundo o projeto será considerada de relevante interesse cultural do estado de Minas Gerais uma forma de se incentivar a produção do doce de leite se incentivar o turismo na região e preservar a receita típica da região de Patos de Minas segunda chamada de votação em votação estamos votando a emenda número 1 ao projeto de lei número 3.180 de 2021 comparecer pela aprovação essa emenda é uma alteração feita pelos parlamentares ao longo da tramitação nas comissões que pretende aperfeiçoar a técnica legislativa adequar o projeto ao que diz as normas das leis estaduais no caso nós temos um projeto que pretende preservar uma receita produzida no Alto Paranaíba e torná-la de relevante interesse cultural do estado é receita do doce de leite que é produzido na região de Patos de Minas ali no Alto Paranaíba próximo ao Triângulo a ideia é que esta receita seja preservada e se sentive a produção desse doce de leite automaticamente a economia local o turismo local e que a cidade também tem esse reconhecimento de uma receita que é de relevante interesse cultural em Minas votaram sim 44 senhoras e senhores deputados não houve voto não votaram em branco duas senhoras e senhores deputados portanto está aprovada a emenda número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.386 de 2021 do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo a alienar por meio de venda o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação projeto em votação este projeto também está em segundo turno e autoriza o poder executivo a alienar por meio de uma venda um imóvel de 589 metros quadrados que fica no município de Lagoa da Prata na região oeste de Minas segundo o deputado Antônio Carlos Arantes é um imóvel antigo onde funcionava o fórum da cidade com repartições e acomodações para essa finalidade ser um fórum só que hoje ele está com a polícia militar e a estrutura precisa ser atualizada precisa fazer uma obra sendo assim necessário alienar este imóvel para que haja o reforço do caixa estadual e aí sim se realize a construção da sede da centésima sétima companhia de polícia militar do município de Lagoa da Prata a companhia hoje está em um imóvel alugado e é um único órgão de toda a região que não tem sede própria a ideia então é construir uma sede própria com esse imóvel segunda chamada de votação em votação segunda chamada então deste projeto do deputado Antônio Carlos Arantes que pretende pedir autorização para que se venda um imóvel de 589 metros quadrados e se aliene este imóvel para que ele possa construir para que possa se realizar uma obra e se construir a sede da centésima sétima companhia de polícia militar no município de Lagoa da Prata na região oeste de Minas segundo o autor do projeto esta companhia está num imóvel alugado e é o único órgão da região que não tem sede própria a ideia é pegar esse imóvel que abrigava o antigo fórum da região e adaptá-lo para uma companhia de polícia militar por isso é preciso alienar por meio de uma venda e poder ir para arrecadar o dinheiro para fazer a construção essa é a ideia do projeto que está em última votação aqui em plenário votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.506 de 2022 deputado João Vitor Xavier que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer a queca produzida no município de Nova Lima a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação este projeto em segundo turno o deputado João Vitor Xavier também pretende preservar uma receita típica agora da região de Nova Lima que fica aqui na grande BH é o bolo de origem inglesa chamado queca ele deriva do nome cake em inglês que significa bolo o queca é um bolo muito tradicional de Nova Lima é preparado especialmente no Natal e no Ano Novo mas durante todo o ano você consegue encontrar esse bolo na região de Nova Lima o modo de fazer sofreu algumas adaptações em razão das dificuldades de encontrar esses ingredientes que é comum na Europa aos ingredientes do bolo inglês chamado bolo inglês mas existem muitas receitas catalogadas da queca e a ideia é se preservar esse modo de fazer típico ali de Nova Lima do modo de fazer a queca e portanto ele se torna de relevante interesse cultural do Estado a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Essa é a segunda chamada portanto do projeto de lei do deputado João Vitor Xavier que pretende preservar o modo de fazer o bolo queca do município de Nova Lima é um bolo que deriva de uma receita inglesa que já é a influência dos ingleses que foram ali para aquela região de Nova Lima ele é parecido com o chamado o conhecido bolo inglês mas ele tem ingredientes da região e é típico de se comer se encontrar na região na época do Natal e do Ano Novo a ideia do deputado é se preservar o modo de fazer típico ali de Nova Lima na Grande BH e torná-lo de relevante interesse cultural do Estado mais uma vez uma forma de preservar uma receita típica de Minas uma forma de incentivar que essa receita permaneça em outras gerações e também incentivar o turismo incentivar a economia nos municípios que realizam essa receita agora a queca votaram sim 44 senhoras e senhores deputados não houve voto não três deputados votaram em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.732 de 2022 dos deputados Bartô e Cleitinho que altera a lei número 14.167 de 10 de janeiro de 2002 que dispõe sobre adoção no âmbito do Estado do pregão com modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências veda a aquisição de bens de luxo para suprir as demandas das estruturas dos poderes do Estado a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto em discussão do projeto não há oradores inscritos e encerra essa discussão no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto duas emendas dos deputados Bartô e Cleitinho ambos autores do projeto que receberam os números 1 e 2 e que por conterem matéria nova vem acompanhadas de acordo de líderes nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno as emendas serão submetidas a votação independentemente de parecer a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto salvo emendas em votação peço a atenção das senhoras e senhores deputados estamos votando o projeto de lei número 3.732 de 2022 dos deputados Bartô e Cleitinho Azevedo Este projeto dos deputados Bartô e Cleitinho está em segundo turno também pretende adotar o pregão como modalidade de licitação a ideia é alterar a legislação mineira em relação às licitações feitas no Estado acrescentando o pregão com o objetivo de proibir a aquisição de bens de luxo em Minas Gerais a medida inclui as compras feitas por todos os poderes executivo legislativo e judiciário além de empresas e fundações controladas pelo Estado Segunda chamada de votação em votação A ideia deste projeto é que os órgãos de administração direta dos poderes do Estado autarquias fundações empresas públicas sociedades de economia missa e entidades controladas pelo Estado ao licitarem na modalidade de pregão sejam proibidos de adquirir bens ou serviços comuns que ostentem luxo ou requinte devendo-se ater exclusivamente ao interesse público para aquisição desses bens a ideia é evitar subjetividade e conferir maior homogeneidade segundo o projeto às normas legais e aos conceitos levados em conta na hora de se aferir se realizar uma compra no Estado de Minas Gerais votaram sim 42 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o projeto salvo emendas vamos votar agora a emenda número 1 sem parecer em votação a emenda número 1 sem parecer em votação os parlamentares estão analisando alterações feitas pelos próprios autores do projeto que está em discussão neste momento é um projeto em segundo turno deputado Bartô e do deputado Cleitinho Azevedo é um projeto que pretende implementar a modalidade pregão nas compras do Estado para se evitar compras de artigos de requintados artigos de luxo dentro dessa modalidade que só se só prevaleçam os bens de interesse público nas compras em todas as autarquias fundações e empresas controladas pelo Estado de Minas Gerais segunda chamada de votação em votação Os deputados analisam alterações feitas pelos próprios autores do projeto a este projeto de lei em segundo turno são eles deputado Bartô e deputado Cleitinho Azevedo eles pretendem com esse projeto evitar que o Estado compra bens de luxo e permitir apenas que sejam adquiridos bens ligados ao interesse público o interesse das autarquias empresas e economia mista que não sejam bens de luxo para isso o projeto institui o pregão como modalidade para as licitações no Estado de Minas Gerais ao longo da tramitação são feitas algumas alterações pelos parlamentares para adequação das normas legislativas para que aperfeiçoara o próprio projeto apresentado por eles votaram sim 44 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco está aprovada a emenda número 1 vamos votar agora a emenda número 2 sem parecer em votação a emenda número 2 sem parecer em votação mais uma emenda ou seja mais uma alteração feita nesse caso pelos próprios autores do projeto os deputados Bartô e Cleitinho Azevedo como disse o presidente houve acordo de líderes para que essas alterações fossem aceitas incorporadas ao projeto e incluam também dentro da matéria sejam incluídas dentro da matéria a matéria votada agora em segundo turno diz respeito da adoção do pregão como modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns no estado uma forma de evitar que sejam adquiridos bens de luxo em Minas Gerais e apenas bens exclusivamente de interesse público e isso deve ocorrer não só nos poderes do estado mas nas autarquias fundações e empresas de sociedade de economia mística e também nas entidades controladas pelo estado a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação solicito deputadas deputados estamos com um quórum muito justo que votem a emenda número 2 com parecer sem parecer votação então da emenda apresentada pelos próprios autores do projeto as emendas são alterações que os parlamentares fazem para aperfeiçoar a matéria uma matéria que diz respeito a compra de bens pelo estado a ideia que se adote o pregão como modalidade de licitação para evitar aquisição de bens de luxo em Minas Gerais e que os poderes adquiram apenas bens exclusivamente de interesse público essa é uma matéria então proposta pelos deputados Bartô e Cleitinho Zevedo já foi defendida várias vezes aqui em tribuna para que seja priorizado o interesse público quando se for adquirir bens em Minas Gerais votaram sim 42 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovada a emenda número 2 discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.766 de 2022 do Tribunal de Contas que modifica a lei número 19.572 de 10 de agosto de 2011 que altera a estrutura de carro direção se fia assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e institui a gratificação do Serviço de Segurança para os militares e servidores que especifica a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação em votação em votação projeto em votação este projeto do Tribunal de Contas está em segundo turno ele trata da estrutura de cargos de direção chefia assessoramento do Tribunal de Contas institui a gratificação de serviços de segurança para os policiais militares e os servidores policiais civis que estão à disposição do Tribunal esta gratificação será equivalente ao percentual de 40% do vencimento básico de um policial civil ou da remuneração básica de um policial militar o Tribunal de Contas do Estado justifica que os outros órgãos e poderes remuneram os policiais dessa mesma forma a proposta também prevê a criação de três cargos de assessor e de um cargo de supervisor de governança e proteção de dados a estimativa de impacto financeiro dessa proposta é de cerca de 4,9 milhões de reais em três anos segundo dados do Tribunal de Contas segundo a chamada de votação em votação o Tribunal de Contas reitera que esses gastos que virão com a remuneração dos policiais que trabalham no Tribunal e também com a criação desses três cargos de assessor e um cargo de supervisor de governança de dados estão dentro do orçamento do órgão e em respeito à lei de responsabilidade fiscal a jornada de trabalho desses profissionais para a função gratificada varia de 35 horas a 40 horas deve variar dependendo da função lembrando então que cria-se então a gratificação de serviços de segurança por meio desse projeto para os policiais que estão a serviço do Tribunal levando em conta a 40% do vencimento básico do policial civil e da remuneração básica do policial militar também cria-se um supervisor de governança e proteção de dados dentro do Tribunal de Contas e cargos de assessores demandados pelo Tribunal votaram 545 senhoras e senhores deputados votaram não 4 deputados não houve voto em branco está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.183 de 2021 do deputado Cleitinho Azevedo que dispõe sobre o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário para reverter a revisão tarifária feita pela resolução ARSAI MG número 154 de 28 de junho de 2021 em relação ao serviço de mera coleta e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta a comissão de defesa do consumidor opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 2 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 da comissão de defesa do consumidor e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores escritos encerra-se do deputado Cleitinho Azevedo solicitando a inversão de preferência na votação de modo que o substitutivo número 1 seja apreciado em primeiro lugar para encaminhar com a palavra deputado Cleitinho Azevedo Sr. Presidente eu estou para encaminhar aqui pedindo para que a gente possa votar o substitutivo número 1 fiz esse requerimento ele fica mais claro que o projeto deputados para vocês entenderem o que é o projeto é para a gente cidades que não tem o efetivo tratamento a Copasa tem que ressarcir a população e tem várias cidades hoje que não tem o efetivo tratamento mais ela cobra esse valor do tratamento de esgoto mas não tem o efetivo tratamento um exemplo é a minha cidade de Vinópolis que já era para ter já esse efetivo tratamento não tem nem 90% de tratamento de esgoto ainda na cidade não tem nem 90% e ela já cobra o efetivo tratamento então esse projeto é bem simples as cidades que comprovar que não tem o efetivo tratamento a Copasa vai ter que ressarcir o cidadão então ele é bem simples e peço a colaboração aqui de todos os deputados e queria que humildemente presidente agradecer todos os líderes agradecer em especial que o Cásso Soares que me ajudou com essa situação desse projeto que é muito importante para Minas Gerais para toda a população onde tem Copasa onde as cidades tem essa porcaria dessa empresa então a gente vai fazer uma justiça muito grande porque ela rouba da população mineira e não poderia deixar de agradecer ao senhor muito obrigado pelo que o senhor vem fazendo aqui na Assembleia você vem fazendo história eu não posso falar dos outros presidentes porque infelizmente eu não estava aqui mas posso falar de vossa excelência você vem fazendo um trabalho maravilhoso fazendo um trabalho que é para defender a população vários projetos aqui sabe falar que não tem projeto relevante vários durante todos esses três anos que a gente está aqui muitos projetos relevantes aqui a favor da população eu sou prova disso e queria que em público aqui dizer isso para o senhor sabe que eu fiquei muito honrado de poder participar dessa legislatura com o senhor com vossa excelência a gente vai completar quatro anos agora e que você pode ir para o tribunal de contas aí viu o tribunal de contas espera vai brilhar lá também viu muito obrigado muito obrigado deputado Cleitinho esclarecimento então ao plenário nós vamos votar em primeiro lugar o requerimento que solicita a inversão de preferência de votação para que seja votado em primeiro lugar o substitutivo número um como disse o deputado Cleitinho que torna mais claro a legislação a presidência vai proceder portanto a votação do requerimento em votação estamos com ok os deputados neste momento estão votando um requerimento do autor do projeto para que se priorize nesta matéria o substitutivo número um da matéria que foi a primeira alteração feita pela comissão de constituição e justiça durante a tramitação deste projeto para votação deste importante requerimento que faz com que o substitutivo número um seja apreciado em primeiro lugar este projeto revê algumas mudanças na conta de água especificamente para o valor pago pela população que não tem esse serviço ainda uma ideia de preservar as pessoas que não tem o serviço votaram sim 40 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o requerimento a presidência vai agora submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação do substitutivo número um comparecer pela aprovação em votação substitutivo número um em votação o projeto quer buscar reverter parte do aumento na conta de água autorizado no ano passado pela agência reguladora do setor ar sai a decisão havia unificado as tarifas de coleta de tratamento de esgoto elevando a conta dos consumidores que tem apenas a coleta mesmo sem o serviço de tratamento de esgoto nesse caso o projeto e esse substitutivo número um segundo ele a conta pode cair até um terço do valor atual para quem não tem o serviço de tratamento de esgoto então só pagará o aumento em realmente receber esse serviço não só quem tiver a coleta no lugar mas também o tratamento é uma forma de preservar esses consumidores segundo o autor do projeto segunda chamada de votação em votação o projeto então reverte parte do aumento na conta de água que foi autorizado pela agência reguladora do serviço de saneamento básico a ar sai reguladora do setor ela havia aplicado um aumento para todos os consumidores mas o projeto quer preservar para aqueles que não têm o tratamento de água às vezes pagam a tarifa de coleta e de tratamento sem ter os dois serviços nesse caso esse substitutivo número um que é um aperfeiçoamento feito pela própria comissão de constituição e justiça quer garantir que a conta cai até um terço do valor atual para quem não tem o serviço de tratamento de esgoto eles pagariam menos segundo o projeto já quem tem a coleta e o tratamento pagaria o valor já aplicado pela sai uma forma de preservar justamente o consumidor que não tem todo o serviço oferecido de coleta de água de coleta e tratamento de esgoto votaram sim 51 senhoras senhores deputados não houve voto não nem branco tanto está aprovado o substitutivo número um com a aprovação do substitutivo número um ficam prejudicados o substitutivo número dois e o projeto original passamos agora a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.321 de 2021 deputado Gleicon Franco que declara patrimônio imaterial de Minas o método de fabricação da cachaça do Vale do Piranga a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número dois que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número dois em votação este projeto está em primeiro turno ele declara patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais o método de fabricação da cachaça do Vale do Piranga o Vale do Piranga fica ali na região da zona da Mata Mineira o objetivo do autor segundo o autor deputado Gleicon Franco é valorizar o produto como um atrativo gastronômico e também turístico estimulando mais a visitação e a degustação para que as pessoas conheçam como se faz essa cachaça visite os alambiques da região do Vale do Piranga isso beneficiará segundo o autor os produtores e deve impulsionar inclusive o turismo regional é mais uma forma de se preservar uma receita típica de Minas que pode atrair turismo e mais economia para a região do Vale do Piranga segunda chamada de votação em votação esse é um projeto que está em primeiro turno ainda tem mais um turno ainda para ser analisado aqui nas comissões já passou pela comissão de cultura inclusive porque esse projeto declara de patrimônio cultural e material de Minas o método de fabricação da cachaça do Vale do Piranga que fica na região da Zona da Mata a ideia do autor do projeto deputado Gleicon Franco é valorizar esse produto como um atrativo gastronômico e também atrair turistas para a região para que eles visitem os alambiques e conheçam a forma de produção e também degustem o produto levem o produto para casa divulguem a produção no Vale do Piranga isso deve atrair mais produtores para a região valorizar a produção e impulsionar o turismo na região da Zona da Mata por esse motivo o deputado pede que ele seja declarado patrimônio cultural e imaterial de Minas votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não houve voto não 3 deputados votaram em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.387 de 2021 do deputado Zé Guilherme que altera as leis número 13.465 de 12 de janeiro de 2020 8.193 de 13 de maio de 1982 8.329 de 25 de novembro de 1982 13.641 de 13 de julho de 2000 7.355 de 17 de janeiro de 2008 e 18.009 de 7 de janeiro de 2009 para dar nova redação a terminologia utilizada em referência às pessoas com deficiência a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta a comissão de pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação este projeto pretende corrigir a legislação atualizar a legislação em relação a nomenclatura a terminologia usada para se referir às pessoas com deficiência segundo o autor as leis que se pretende alterar por meio deste projeto ainda usam expressões antigas que carregam discriminação expressões inadequadas que devem ser substituídas agora por pessoa com deficiência 287 2021 do deputado Zé Guilherme importante a votação de matéria tão fundamental estamos com um coro muito apertado solicito a atenção das deputadas e deputados segunda chamada de votação em votação este é um projeto em primeiro turno que os deputados apreciam agora em segunda chamada de votação de autoria do vice-presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência que é o deputado Zé Guilherme vice-presidente dessa comissão permanente da Assembleia e ela trata justamente de corrigir algumas legislações que carregam expressões que hoje já são consideradas de discriminação ela atualiza essa matéria atualiza essas normas que usem e substituam as expressões por pessoa com deficiência que é a forma que é adotada hoje em dia pelos órgãos de luta pelas associações que trabalham com esse público as pessoas com deficiência é uma pauta então apresentada pelo vice-presidente da comissão de direitos das pessoas com deficiência uma comissão permanente da Assembleia Legislativa votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 estamos olhando a questão das emendas me parece que ficará somente a emenda número 1 a presidente suspende a presente reunião por alguns instantes para as providências a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma da vencida em primeiro turno no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto uma emenda dos deputados sargento rodrigues e joão leite que recebeu retoma a votação do projeto de lei complementar do tribunal de contas vamos acompanhar 4º artigo 189 do regimento interno a emenda será submetida a votação independentemente de parecer com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado joão leite obrigado senhor presidente não levarei todo esse tempo presidente a sua ida para o tribunal de contas nos dá um alívio porque nós estamos preocupados com as com as decisões com a remessa de projetos do tribunal de contas para a assembleia legislativa e as resoluções internas que pretendem tirar o poder da assembleia legislativa então é muito interessante porque nós votamos para os conselheiros estarem no tribunal de contas e eles trabalham para retirar o poder da assembleia legislativa que é o poder do povo de minas gerais nós representamos o povo de minas gerais então essa tentativa por exemplo de cercear o poder da assembleia o poder do governador do estado e de alguma forma fazer uma uma caça dentro do tribunal para ter uma nomeação tem que passar por um tribunal de inquisição para saber se a pessoa que está indicada pelo pela assembleia legislativa ou pelo governador tem condição de ocupar uma cadeira neste tribunal de contas do estado depois eles querem assumir também um outro poder que a assembleia legislativa deu ao ministério público de contas o procurador do ministério público de contas que sempre os deputados as deputadas recorrem quando tem algum problema agora eles querem criar os procuradores do tribunal de contas procuradores jurídicos do tribunal de contas eu fico pensando nos prefeitos do interior os procuradores quando chegarem qual que é o procurador mesmo aqui eles não vão saber porque agora criaram estão criando oito procuradores do tribunal de contas não é do ministério público é do tribunal de contas quantos processos tem para eles acompanharem um um processo um processo e oito procuradores e este processo foi movido pelo procurador do ministério público de contas e agora nós vamos votar então a criação de oito cargos de procurador jurídico do tribunal de contas diferente por exemplo do poder executivo que tem um advogado geral do estado mas eles querem ser procuradores é confusão para frente eu quero acompanhar o que vai acontecer no tribunal de contas com essa decisão que tomaram impressionante é o que vai passar aí agora eu deputado sargento rodrigos fizemos uma emenda porque uma resolução tramita agora tirando o poder da assembleia legislativa assembleia legislativa caríssimo Zé Guilherme indica o conselheiro e ele tem que passar pelo tribunal da inquisição imagine está na resolução que é uma reunião secreta reservada para decidir isso e agora querem passar então um pano para termos de alguma forma a perda de poder da assembleia legislativa o tribunal de contas é um órgão auxiliar da assembleia do poder legislativo mas ele agora quer legislar legislar em matéria constitucional está na constituição pertence a assembleia indicação é isso que nós estamos vendo nesse projeto lamentavelmente ele chega desta maneira mas nós temos que estar de olho viu caríssimo Zé Guilherme no tribunal de contas para ver o que que está acontecendo conhecer as resoluções internas nós vamos requerer a tramitação dessas resoluções internas do tribunal senhor presidente eu votarei contra este projeto muito obrigado muito obrigado deputado João Leite quero agradecer a visita da escola Sócrates que traz aqui os seus alunos são da prefeitura municipal de contagem escola municipal Sócrates alunos da sétima série alegria recebê-los nesse momento na assembleia para que as crianças e os jovens já possam conhecer um pouco do trabalho realizado neste parlamento muito obrigado a todos pela presença a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal as deputadas e deputados peço atenção as deputadas e deputados porque estamos votando um projeto de lei complementar portanto a matéria só será aprovada se obtiver no mínimo 39 votos favoráveis vamos votar o projeto salve emenda em votação o projeto de lei complementar número 83 de 2022 em votação está em votação neste momento o projeto de lei complementar número 83 de 2022 Elton que nos visita também nesta tarde goleiro renomado jogando agora em Portugal e levando um pouco também da história de Minas Gerais lá para a Europa para Portugal e tenha certeza Elton que você com a sua atividade assim como seu pai nos honram muito aqui nos traz muitas alegrias muito obrigado pela presença parabéns pelo pai que é um craque no campo e um craque também neste plenário solicito as deputadas deputados que acessem a plataforma para a votação estamos votando projeto de lei complementar portanto é fundamental que possamos ter o número de votos o quórum é qualificado vamos passar a segunda chamada de votação do projeto de lei complementar número 83 de 2022 do tribunal de contas que dispõe sobre organização e funcionamento da procuradoria daquele tribunal vamos votar ou parecer votação do projeto salvo emendas então estamos votando o projeto salvo emendas a presidência vai proceder a segunda chamada de votação do projeto salvo emenda em votação solicito atenção das deputadas deputados estamos votando o projeto de lei complementar 83 de 2022 que é necessário o quórum qualificado para a sua aprovação por se tratar de projeto de lei complementar o parecer é pela aprovação solicito a atenção das deputadas deputados para a votação e complementar trata da organização e do funcionamento da procuradoria jurídica do tribunal de contas do estado de minas gerais o texto estabelece que ela será integrada por um procurador geral três subprocuradores e quatro procuradores jurídicos subordinados à presidência do tribunal o texto traz as atribuições da futura procuradoria que ficará responsável pela consultoria e pelo assessoramento jurídicos do tribunal de contas o presidente do tribunal alega que as demandas que envolvem o tribunal e os conselheiros vem crescendo com o aumento da judicialização das decisões da corte eu disse o voto não do deputado João Leite o voto sim do deputado Ulisses Gomes portanto está aprovado o projeto salve emenda em votação a emenda número um sem parecer em votação estamos votando a emenda número um sem parecer fruto de acordo de líderes nesta casa para que a emenda pudesse ser incluída se trata de emenda a projeto de lei complementar portanto concoro qualificado solicito a atenção das deputadas e deputados para a votação da emenda número um sem parecer ainda sobre o projeto de lei complementar a estimativa de impacto orçamentário nos próximos três anos é de aproximadamente três milhões de reais que segundo o tribunal está dentro do orçamento do órgão e dos limites da lei de responsabilidade fiscal a comissão de fiscalização financeira aprovou na forma de um novo texto da comissão de constituição e justiça que fez correções na composição da procuradoria com uma emenda segundo ela até o preenchimento dos cargos por concurso público será permitida a nomeação de servidores efetivos de outras carreiras do tribunal a segunda chamada da votação da emenda número um ao projeto de lei complementar 83 de 2022 esta emenda não tem parecer e foi incluída em votação mediante acordo de líderes portanto peço atenção das deputadas e deputados em votação a emenda em votação o segundo turno em votação reforçando reforçando então que o projeto de lei complementar número 83 de 2022 trata da organização e do funcionamento da procuradoria jurídica do tribunal de contas aqui do estado o texto estabelece que ela será integrada por um procurador geral três subprocuradores e quatro procuradores jurídicos subordinados à presidência do tribunal o texto desse projeto de lei complementar traz as atribuições da futura procuradoria que ficará responsável pela consultoria e pelo assessoramento jurídicos do tribunal de contas o presidente do tribunal de contas alega na justificativa do projeto que as demandas judiciais que envolvem o tribunal e os conselheiros vem crescendo com o aumento da judicialização das decisões da corte votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovada a emenda número 1 parecer de redação final da proposta de emenda de constituição número 53 de 2020 do deputado delegado ele grilho e outros em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação ou parecer em votação informa as deputadas deputados passamos a votação de pareceres de redação final para que os projetos possam ser encaminhados ainda hoje ao governo do estado portanto peço atenção de todos o prazo é de 45 segundos em votação única portanto solicito a todos que registrem seus votos nos pareceres de redação final neste momento em votação o parecer de redação final da proposta de emenda à constituição que trata da criação e da organização da polícia penal aqui em minas gerais a proposta já foi aprovada e agora os deputados votam o parecer de redação final para que a proposta que as propostas de parecer que tem o parecer em votação agora sejam encaminhadas à sanção do governador deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei número 3582 de 2022 PLC não projeto de lei 3582 de 2022 governador do estado em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação agora em votação o parecer final de redação final do projeto de lei 3582 de 2022 esse projeto autoriza o governo a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal aqui do estado de Minas Gerais então estão sendo votados agora pareceres de redação final de projetos que foram aprovados aqui em plenário depois desse parecer os projetos podem seguir para a sanção do governador Romeu Zema no caso da PEC ela é promulgada aqui pela mesa da Assembleia votaram sim 37 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado o projeto parecer de redação final do projeto de lei número 3650 2022 governador do estado em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação mais um parecer de redação final sendo votado neste momento aqui no plenário da Assembleia é a votação do parecer de redação final do projeto de lei 3650 de 2022 projeto que tramitou em turno único e que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado de minas gerais com o parecer o projeto pode seguir para a sanção do governador romeu zema estamos votando parecer de redação final votaram sim 36 senhoras senhores deputados não voto não nem branco está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei número 3.723 de 2022 governador do estado em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação ou parecer em votação agora em votação o parecer de redação final do projeto de lei 3.723 de 2022 é o projeto que trata das diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2023 a lei de diretrizes orçamentárias agora com o parecer de redação final votado aprovado aqui pelo plenário da assembleia esse projeto também pode seguir para a sanção do governador Romeu Zema votaram sim 29 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei número 3.724 de 2022 governador do estado em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação em votação neste momento o parecer de redação final do projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento do estado o recurso é destinado à procuradoria geral do ministério público ao fundo estadual de proteção e defesa do consumidor e ao fundo especial do ministério público para a procuradoria está autorizado o crédito até o limite de 26 milhões de reais que deverão ser usados em despesas correntes e investimentos já para os fundos do consumidor e o especial o limite é de 45 milhões de reais para cada um também para atender despesas e investimentos votaram sim 31 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco tanto está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei número 3000 projeto de redação final do projeto de resolução número 178 de 2022 da mesa da assembleia em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação agora em votação o parecer de redação final do projeto de resolução número 178 de 2022 ele altera uma resolução a resolução número 5347 de dezembro de 2011 mais um parecer de redação final votado para que o projeto seja então encaminhado para a sanção do governador votaram sim 28 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de resolução número 180 de 2022 da mesa da assembleia em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação este é o parecer a votação do parecer esta é a votação do parecer de redação final do projeto de resolução número 180 de 2022 da mesa da assembleia de autoria de um terço dos deputados da assembleia e tendo como primeiro proponente o deputado Zé Reis a proposição pede que seja concedido o título de cidadão honorário do estado de minas gerais ao deputado charles santos está sendo proposto em reconhecimento a atuação aqui na assembleia aos serviços prestados pela melhoria da qualidade de vida da população com foco na família na saúde e na educação votaram sim 28 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de resolução número 181 de 2022 da mesa da assembleia em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação em votação ou parecer de redação final ao projeto de resolução que pede que seja concedido o título de cidadão honorário do estado a Givanildo Vieira de Souza Hulk em reconhecimento a sua contribuição ao futebol mineiro o primeiro proponente da proposta é o deputado Ulisses Gomes nascido em Campina Grande no estado da Paraíba Hulk começou a jogar futebol profissional pelo Vitória no estado da Bahia e hoje é jogador do clube atlético mineiro votaram sim 29 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de resolução número 183 de 2022 da mesa da assembleia em discussão parecer não há oradores inscritos inscrito a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação agora em votação o parecer de redação final do projeto de resolução 183 de 2022 que concede o título de cidadão honorário do estado a Ronaldo Luiz Nazário de Lima o Ronaldo Fenômeno e aí de novo Votaram sim 26 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei complementar nº 72 de 2021 do Tribunal de Justiça. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Em votação. Votaram sim 27 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei complementar nº 75 de 2021 do Governador do Estado. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Em votação neste momento o parecer de redação final do projeto de lei complementar 75 de 2021. Esse projeto busca atualizar o Estatuto dos Militares adaptando a norma à legislação federal de 2019 que reestrutura a carreira militar e traz o sistema de proteção social dos militares. Dessa forma o projeto do governador pretende elevar a escolaridade para ingresso nas instituições militares e prever a necessidade de habilitação para conduzir veículo automotor na categoria B. entre outros pontos. Votaram sim. 28 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 874 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Parecer de redação final em votação neste momento do projeto de lei nº 874 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues. O projeto concede a doadores de sangue o direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição em concurso público. Serão beneficiadas as pessoas que fizerem duas doações anuais de sangue por pelo menos dois anos. Atualmente essa isenção é válida para cidadãos desempregados. Votaram sim 32 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 5.117 de 2018. Deputado Ulisses Gomes. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Em votação o parecer de redação final do projeto de lei que reconhece como relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer pão cheio de Santa Rita do Sapucaí no sul de Minas. Segundo o autor do projeto, o deputado Ulisses Gomes, o pão cheio foi introduzido em Santa Rita do Sapucaí por imigrantes do sul da Itália, de acordo com a tradição oral. Os ingredientes mais comuns para o preparo da massa são farinha de trigo, ovos, fermento, banha de porco, leite, sal e açúcar, entre outros. Nos recheios, os itens mais recorrentes são a linguiça suína frita e o queijo Minas. Votaram sim, 29, senhoras e senhores deputados. Não, eu voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 99 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Agora o parecer de redação final do projeto de lei que prevê o ensino de noções da Lei Maria da Penha nas escolas estaduais aqui de Minas Gerais. A ideia é estimular as reflexões sobre o combate à violência contra a mulher, conscientizar a comunidade escolar e explicar sobre a necessidade do registro de denúncias dos casos. Votaram sim, 27, senhoras e senhores deputados. Não, eu voto não, nem em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 494 de 2019, deputado Tiago Cota. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Agora o plenário vota o parecer de redação final do projeto de lei número 494 de 2019. É um projeto de autoria do deputado Tiago Cota. Ele cria o polo mineiro de incentivo à suínocultura. E depois de aprovado esse parecer de redação final, esse projeto já pode ir à sanção do governador Romeu Zema. Votaram sim. Desculpa que o painel... Por favor, me informar o número de votantes. Estou sem o... Aqui eu tenho... No painel. Votaram sim, 26 deputados. Não houve voto não, nem em branco. Tanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 879 de 2019, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Incerce a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. O plenário vota agora o parecer de redação final do projeto de lei 879 de 2019 do deputado Fábio Avelar de Oliveira. Ele determina que as escolas tenham profissionais para ministrar conteúdos de direito e que todo o processo seja coordenado pela Ordem dos Advogados do Brasil. O projeto tem por objetivo contribuir para a formação cidadã dos alunos da educação básica e também para a formação complementar dos profissionais da educação pública e também da educação privada aqui no Estado. Votaram sim, 25 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 908 de 2019, deputado doutor Paulo. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Incerce a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Aparecer de redação final em votação neste momento do projeto de lei que altera uma lei de 2002 que trata do processo administrativo no âmbito da administração estadual. A alteração pretende garantir que o recurso de processo administrativo sobre o recebimento de vencimentos, benefícios, auxílios ou aposentadorias seja recebido com efeito suspensivo. Dessa forma, a decisão não terá eficácia enquanto estiver pendente a apreciação do recurso apresentado pelo interessado. votaram sim, 23 senhoras e senhores deputados. Não voto não nem branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 1027 de 2019 do deputado Fernando Pacheco. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Agora o plenário da Assembleia vota o parecer de redação final do projeto de lei 1027 de 2019. O projeto é do deputado Fernando Pacheco. Ele propõe que seja instituído o polo audiovisual de Cataguases e região. Votaram sim, 25 senhoras e senhores deputados. Não, eu voto não nem branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 1363 de 2019. Deputado Bosco. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Votaram sim, 23 senhoras e senhores deputados. Não, eu voto não nem branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 1424 de 2020 da deputada Beatriz Serqueira. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Em votação agora o parecer de redação final do projeto de lei que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o encontro dos povos do Grande Sertão Veredas, realizado anualmente na segunda semana do mês de julho no município de Chapada Gaúcha, no norte de Minas. O encontro poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registro, tombamento ou de outros procedimentos administrativos. Segundo a autora, a deputada Beatriz Serqueira, a festa tem o intuito de divulgar e conservar as tradições dos povos do Sertão, suas comidas típicas, danças de rodas e artesanatos. Em votação neste momento o parecer de redação final do projeto de lei que pretende que as instituições públicas e privadas, de ensino do Estado, sejam obrigadas a expedir, mediante requerimento e sem custo adicional, uma via do diploma confeccionado em braile para os alunos com deficiência visual quando eles concluírem o ensino médio ou superior. Essa proposta foi aprovada na CCJ na forma de um substitutivo com mudanças que visam a ampliar os formatos oferecidos aos estudantes. O relator considerou o fato de que nem todos os cegos lêem braile e podem ser necessários outros recursos de acessibilidade, como caracteres ampliados ou tecnologia digital. Votaram 23, senhoras e senhores deputados. Não, voto não nem em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 2.268 de 2020, deputado Celino Citroacel. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Momento de votação do parecer de redação final do projeto de lei que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o mirante do Jacroá, no município de Marliéria, no Vale do Aço. O bem cultural de que trata esta lei poderá também, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, por meio de inventários, tombamento, registro ou outros procedimentos administrativos. O mirante localiza-se no município de Marliéria, na região do Vale do Aço, sendo um dos pontos mais altos da crista de montanhas que divide os vales do Rio Doce e do Rio Piracicaba. Votaram, sim, 25, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Está aprovado. Parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2.515 de 2021, deputado Gustavo Aladares. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Votação neste momento do parecer de redação final do projeto de lei que altera uma lei de novembro de 2015 que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caeté um imóvel. Esse projeto de lei é do deputado Gustavo Aladares e com a aprovação do parecer de redação final deste projeto, ele já pode ir à sanção do governador Romeu Zema. Votaram, sim, 28, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 2.613 de 2021, do deputado Celinho Citroassel. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Mais um parecer de redação final em votação aqui no plenário da Assembleia. Dessa vez, o parecer do projeto de lei número 2.613 de 2021. Esse projeto é o do deputado Celinho Citroassel. Ele trata dos requisitos para a ligação de nova extensão de rede de energia elétrica rural gratuita aqui no estado de Minas Gerais. Votaram, sim, 27, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 2.730 de 2021, do deputado Mauro Tramonte. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Incerça a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Agora os deputados votam parecer de redação final do projeto de lei número 2.730 de 2021. Esse projeto é do deputado Mauro Tramonte. E ele reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa de São Benedito, do município de Poços de Caldas, no sul de Minas. Votaram, sim, 26, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 2.765 de 2021, do deputado Cristiano Silveira. Em discussão, parecer. Não há orador inscrito. Incerça a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Agora os deputados votam o parecer de redação final do projeto de lei número 2.765 de 2021. O projeto é de autoria do deputado Cristiano Silveira. Ele trata da distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação de ICMS pertencente aos municípios. Votaram, sim, 27, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 2.840 de 2021, do deputado professor Wendel Mesquita. Em discussão, parecer. Não há orador inscrito. Certo a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Neste momento, está em votação o parecer de redação final do projeto de lei número 2.840 de 2021. Esse projeto é do deputado professor Wendel Mesquita. E ele trata da realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. O projeto diz, por exemplo, que durante as sessões não será exibida publicidade comercial, as luzes deverão estar levemente acesas e o volume do som será reduzido. E não haverá proibição à livre circulação pelo interior da sala, bem como entrada e saída. Votaram, sim, 23, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 2.918 de 2021, do deputado Bernardo Mucida. Em discussão, parecer. Não há orador escrito, cessa a discussão. Na presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Este parecer de redação final em votação neste momento é do projeto de lei número 2.918 de 2021. Ele altera uma lei do ano de 2003 que trata do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCD. Votaram, sim, 24, senhoras e senhores deputados. Não, eu voto, não, nem em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 2.792 de 2021, do deputado Cássio Soares. Em discussão, parecer. Não há orador inscrito. Em cessa discussão, a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Agora, em votação no plenário da Assembleia, o parecer de redação final do projeto de lei 2.972, do ano de 2021. O projeto é de autoria do deputado Cássio Soares. A proposta autoriza o governo do Estado a doar ao município de São Roque de Minas um imóvel. Votaram, sim, 26, senhoras e senhores deputados. Não, eu voto, não, nem em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 3.180 de 2021, do deputado Elita Arquino. Em discussão, parecer. Não há orador inscrito. Cessa discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Neste momento, em votação, o parecer de redação final do projeto de lei 3.180 de 2021. O projeto é do deputado Elita Arquino e declara patrimônio cultural e imaterial do Estado o doce de leite produzido em Patos de Minas. O processo de fabricação poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação estadual prevê. Votaram, sim, 27 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Então, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 3.201 de 2021, do deputado Claycon Franco. Em discussão, parecer. Não há oradores que disseram essa discussão. Em votação, parecer. Em votação. Agora, em votação, parecer de redação final do projeto de lei 3.201 de 2021. Esse deputado, ele é do... Esse projeto é do deputado Claycon Franco. Ele trata do acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional e emprego, geridos ou financiados pelo Poder Executivo. Votaram, sim, 26 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 3.248 de 2021, do deputado Charles Santos. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Agora, em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 3.248 de 2021. É um projeto do deputado Charles Santos. Essa proposta autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas das polícias civil e militar aqui do Estado. Obrigada, viu, Marco? Votaram, sim, 30 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 3.324 de 2021, do Tribunal de Justiça. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Agora, em votação, parecer de redação final do projeto de lei 3.324 de 2021. É um projeto de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ele altera o quadro de cargos de provimento em comissão dos servidores da Justiça Militar aqui do Estado. Eu deixo prevê-lo para dentro da Senaria da Justiça also. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei 3.324 de 2021. de Lei nº 3.386, de 2021, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. O projeto de lei nº 3.386, de 2021, aliás, o parecer de redação final do projeto é o projeto que autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de venda, um imóvel situado em Lagoa da Prata, aqui no estado de Minas Gerais. O imóvel é de propriedade do estado, a área é de 589 metros quadrados. Votaram sim, 23 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.506, de 2022, deputado João Vítor Xavier. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Agora, em votação, parecer de redação final do projeto de lei nº 3.506, de 2022, é um projeto do deputado João Vítor Xavier. A proposta reconhece como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer a queca no município de Nova Lima. A queca é uma espécie de pão ou bolo, que geralmente é feito na época do Natal e no Ano Novo. Votaram sim. 23, senhoras e senhores deputados. Não, eu voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.651, de 2022, deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Agora, em votação, parecer de redação final do projeto de lei nº 3.651, de 2022. O projeto é do deputado Sargento Rodrigues. E ele obriga o Poder Executivo a divulgar o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração dos servidores relativo ao exercício anterior à divulgação. Votaram, sim, 22, senhoras e senhores deputados. Não, eu voto não, nem em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.766, de 2022, do Tribunal de Contas. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Agora, em votação, o parecer de redação final do projeto de lei que trata da estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas justifica que outros órgãos e poderes do Estado remuneram policiais desta mesma forma. Votaram, sim, 21, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer. Com a palavra para a declaração de voto, deputado doutor Jean Freire. Por favor, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde, colegas deputados, deputadas, servidores da Assembleia, público que nos assiste. Senhor presidente, eu peço desculpas. Eu estou agora falando do hospital, aqui do hospital de Araçai, onde eu estou internado. Mas eu não poderia deixar de falar hoje. Estou aqui internado, prestes a ser transferido aí para Belo Horizonte. devido a uma hernia de disco, não estou conseguindo deambular. Mas devido às discussões acaloradas, aí, oi, senhor presidente. Eu pensei em fazer uma fala aqui. Eu estou aqui, nesta cama, e votando o projeto desde as 10 horas da manhã. E só estou fazendo isso porque julgo que são projetos importantes. Julgo que, se um projeto é mais importante para um ou para outro, parlamentar, ou para uma comunidade ou para outra, mas é importante para alguém. E por isso que eu estou aqui fazendo essa fala. Hoje, por exemplo, eu deveria estar em uma agenda em Minas Novas, na Festa do Rosário dos Homens Pretos. Uma festa que, graças a um projeto de lei de nossa autoria, aprovada por essa casa, se tornou patrimônio cultural e material do Estado de Minas Gerais. Alguns poderiam dizer que é um projeto de não relevância. Ele é de relevância. Primeiro, para aquele povo, para a história daquele povo, para a história dos quilombos, para a história de Minas Novas, que é a mãe de toda a nossa região. E cada atenção dessa que nós temos com esse povo, a festa se torna mais importante, a festa se torna mais reconhecida, e a cidade vai receber mais visita, vai gerar emprego e renda na cidade. Quando a gente também torna a questão do queijo cabacinha artesanal um patrimônio para o nosso Estado, se torna esse queijo mais reconhecido. Quando a gente apresenta um projeto de lei criando selo quilombola, o selo dos produtos do Vale de Exchon e do Vale do Mucuri, esses produtos faça agregar valores. Agora, quantos projetos de leis nós temos aí parados por inoperância, por incompetência ou por falta de vontade do governo? Por exemplo, nós temos um projeto para uso de câmeras nos uniformes policiais que tem mais de seis meses que foi pedido de diligência e o governo ou demora a responder ou não responde. E quando responde, fala que é impossível implantar, mas começa a implantar, porque quer ele ser o pai, não aceita que outros tenham as ideias. Foi feito assim com o projeto de vários companheiros e companheiras aí. Nós temos um projeto de leis aí, esperando parecer, por exemplo, para tornar o mel uma obrigatoriedade nas escolas para valorizar a cadeia produtiva do mel e o Estado não dá a parecer ou demora a dar a parecer. Então, eu quero aqui parabenizar cada colega deputada e deputada, valorizar o trabalho de cada um, de cada uma dos 77 que somos nós aí. Eu acho que essa política de negar o outro, negar a ideia do outro... Nós vamos dar um basta nisso. Um grande abraço a todos os colegas e deputados, deputados, muito obrigado, senhor presidente, obrigado a toda a casa e parabéns aos servidores que nos permite que eu esteja aqui internado e votando em projetos tão importantes para o nosso Estado. Muito obrigado, deputado Dr. Jean Freire, um pronto restabelecimento. A V. Exª, que está internado no Hospital de Araçuaí, conversamos ainda pela manhã, logo cedo. Desejo a V. Exª uma pronta recuperação, porque a V. Exª tem uma importância muito grande neste Parlamento. Com a palavra, para declaração de voto, o deputado Bartô. Presidente, muito obrigado. Venho aqui, inclusive, agradecer não só ao senhor, mas como todos os nossos colegas aí, que foram 42 votos a favor, sem nenhum negativo, em prol da moralidade em Minas Gerais. Um projeto apresentado por mim, por Cleitinho, que visa realmente trazer moralidade nos gastos públicos, respeito ao dinheiro público, proíbe agora a compra de bens de luxo para a administração pública, tanto na questão do legislativo, judiciário, como no executivo. Isso mostra, sim, que a casa está dando um sinal positivo para a sociedade. Esta que não acreditava que esse projeto ia passar, quando passou no primeiro turno, a gente comemorou e o Cleitinho. E aí muitos falaram, ah, é um absurdo, isso não vai passar de jeito nenhum, a gente sabe como é que é. Mas não, essa casa reafirma seu compromisso com a moralidade do gasto de dinheiro público. E aqui a gente comemora que, sim, em Minas Gerais, a moralidade. Não vai ser mais gasto de dinheiro com lagosta, champanhe, uísque, vinho caro, todas essas questões bem de luxo. Agora é somente com o dinheiro da própria pessoa que queira comprar. Então, parabéns, presidente, parabéns à Assembleia de Minas Gerais, parabéns a mim e Cleitinho, que propomos esse projeto. E, sim, em Minas, caminha em prol da moralidade. Presidente, outro assunto que eu quero tocar também aqui, aproveitando minha fala, é quanto à questão que aconteceu hoje em Itajubá. Criminosos, terroristas, colocaram uma cidade toda em refém, uma cidade toda sob o terror. E é isso que criminalidade causa e como que realmente aterroriza todos os cidadãos, não só de Itajubá, mas como de Minas Gerais como um todo. Uma ação aí que chegou a ferir quatro policiais nossos, inclusive um teve que passar por cirurgias, tomou um tiro de fuzil no braço, a quem a gente deixa aqui toda a nossa solidariedade, pois esses homens estão colocando a vida deles em risco para proteger a nossa. E, dentro disso, aproveito que Andréa de Jesus está aqui em plenário e reitero a questão de Varginha, onde a senhora que se colocou contra a ação da polícia, falando que 26 criminosos foram mortos e nenhum policial foi ferido, eu acho que nós, como deputados, temos que estar sempre, sempre a favor daqueles que colocam a vida em prol da nossa segurança. Pois estes policiais que em Varginha fizeram um belo de um serviço de levar aqueles criminosos para onde eles deveriam ir, protegeram a vida da senhora. Inclusive, a senhora que falou que estava sobre ameaças e vi ontem na TV Assembleia que era questão da sua cor ou do seu gênero, não. Aqui, Ana Paula, aqui, Leninha, mulheres negras que representam tão bem essa sociedade, a senhora ficou sobre ameaça pelas colocações que a senhora colocou, as colocações que visavam intimidar os policiais naquele momento em que estavam prestando um belo de um serviço para a sociedade, protegendo a gente. E hoje, a criminalidade, assim como aquela que foi combatida em Varginha, muito bem combatida, infelizmente teve como agir nessa noite em madrugada, em Itajubá. A criminalidade que causa um terror à nossa sociedade, a criminalidade que traz, sim, tiros de armamento desse tamanho, mostrando em mãos, essa, sim, tem que ser repudiada. E nossa polícia tem que ser cada vez mais enaltecida, porque Minas tem polícia e eu tenho certeza que a nossa polícia de Minas Gerais vai encontrar esses criminosos e vai dar o devido fim à que eles merecem. Então, saldo aqui a polícia e faço, sim, aqui um comentário negativo em que deputados têm que estar sempre a favor de quem defende a gente e não a criminalidade que causa esse terror à Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bartô. Com a palavra para a declaração de voto, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, colegas deputadas e deputados, o público que nos assiste, nos acompanha. Presidente, na minha declaração de voto quer dizer que votei favoravelmente aos projetos que estavam nessa casa ontem e hoje, acompanhando de perto dos debates, quero registrar aqui a felicidade de ter o voto e congratulações para o Hulk, reconhecendo não só como jogador, como atleta, mas uma inspiração para a nossa juventude negra e nós precisamos usar esse exemplo para ampliar cada vez mais a política de esporte para alcançar principalmente os aglomerados. Presidente, eu também queria trazer aqui, hoje é um dia importante, ontem também foi um dia muito importante que marcou os 50 anos da APAC no Brasil, esse sistema prisional em que os próprios presos fazem gestão desse espaço. É um exemplo no Congresso, ontem o nono Congresso da APAC, nós recebemos vários países que queriam acompanhar de perto a gestão da APAC aqui em Minas Gerais, um exemplo, e aí eu quero usar esse espaço também para registrar essa importância cinco décadas acompanhando exemplos de ressocialização e a gente estava ali juízes, desembargadores, infelizmente o governador Zema não esteve lá presente, ia ser congratulado, não foi, mas é isso, vira as costas até para exemplos importantes no Estado de Minas Gerais. E hoje, presidente, hoje é 23 de junho, é dia dos policiais legislativos, a polícia legislativa é comemorada hoje e eu estou aqui para parabenizar a polícia legislativa dessa casa que cumpre um excelente papel e que busca, inclusive, mais reconhecimento, porque hoje a gente sabe o quanto é importante o trabalho da polícia para garantir, inclusive, o Estado Democrático direito. E é por isso que nós estamos aqui para parabenizar os policiais legislativos e eu já protocolei hoje cedo, está lá aberto para todos os deputados, um voto de congratulações para os policiais e as policiais legislativas dessa casa que durante alguns meses esteve me acompanhando e garantindo que a Comissão de Direitos Humanos, a presidenta da Comissão de Direitos Humanos possa exercer seu papel, papel fundamental que o Estado Democrático direito também quer garantir os direitos humanos de todos e de todas. Presidente, tem muita demanda ainda desse grupo também que vem se organizando aqui na casa, mas se organizando no resto do país para ter outras prerrogativas como garantir a segurança dos parlamentares para além desse espaço aqui e aí eu já trago também essa reivindicação, é um espaço importante para a gente discutir e valorizar o trabalho dessas pessoas que já estão extremamente qualificadas e podem contribuir ainda muito para essa Assembleia Legislativa sair desses muros e poder fazer seu trabalho também territorial. Então, parabéns às policiais e aos policiais legislativos dessa casa, do restante do país. E, presidente, é importante também, a gente falando de segurança pública, hoje cedo, a Globo fez uma matéria grande falando da ausência dos policiais militares, do BOP, em responder os questionamentos da Polícia Federal. Então, já que trouxeram esse debate, trouxeram esse assunto aqui, eu também quero registrar que nós vamos continuar exigindo que toda política pública seja pautada nos direitos humanos. Então, a gente não vai naturalizar nunca nenhuma operação policial que leva a óbito, ainda mais o óbito de 26 pessoas. Então, esses policiais precisam responder porque falharam nessa operação, porque uma operação exitosa é uma operação que não deixa nenhum morto, nem por parte da polícia e muito menos por parte dos cidadãos. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputado Andréa de Jesus. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Mandar um abraço para o nosso querido Jean Freire, que Deus te abençoe e que você possa recuperar o mais rápido o círculo que você está aqui com a gente, meu amigo. Sabe o carinho e o respeito que eu tenho por vossa excelência. agradecer novamente, presidente, pela oportunidade que vossa excelência deu para a gente para poder votar esse projeto hoje, dois projetos. Eu vou pedir até música no Fantástico, foi três projetos nossos aprovados durante esse mês. Então, eu sou funcionário do Estado de Minas Gerais e que você possa ir para o Tribunal de Contas lá e exercer esse papel que você fez aqui como presidente lá também. Mas eu queria falar aqui para toda a população mineira que prestasse bem atenção nessa fala minha, que viralizasse esse vídeo meu aqui nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no TikTok, no Instagram, principalmente para você que tem a Copasa na sua cidade. Hoje fizemos histórias aqui. Novamente, estamos fazendo histórias dentro do Estado de Minas Gerais. Por que eu estou falando isso aqui? O que acontece com você que tem Copasa na sua cidade? Vamos fazer aqui uma comparação para vocês entenderem. Você já viu quando você pede um cheese egg bacon na sua casa e chega lá e não tem bacon, não tem ovo, só tem a carne e o pão? Você tem que pagar o valor que você pediu, se não veio, se não veio os ingredientes, não veio nem bacon e nem ovo. Você não tem que pagar. Se você tinha que pagar R$ 20, se não veio nem o bacon nem o ovo, quer dizer então que tinha que devolver o seu dinheiro. Não é isso? É o que acontece aqui em Minas Gerais com a dona Copasa, esse lixo de empresa que fala que tem tratamento de esgoto e vários municípios já comprovaram que não tem o efetivo tratamento de esgoto. Isso se chama roubo. Copasa, presidente da Copasa, acionistas, é para vocês esse vídeo aqui. Vocês são ladrão e se vocês acharem que eu estou mentindo, pode me processar, porque a minha cidade de Vinópolis é a prova disso. O senhor presidente da Copasa teve a cara de pau de lá em setembro do ano passado e falar que em junho de Vinópolis teria o efetivo tratamento de esgoto. 100% de tratamento de esgoto. Sabe o que aconteceu? Vai lá para você ver, não tem nada. A sobra está tudo parada. Mais de 95% da nossa cidade não tem tratamento de esgoto e paga 74% para um tratamento que não existe. Sabe o que eu fiz hoje aqui? Sabe o que eu fiz? Fui para cima de vocês aqui, aprovou um projeto meu que cidades como de Vinópolis que não tem o tratamento de esgoto e é comprovado, vocês vão ter que devolver o dinheiro, vocês vão ter que devolver o dinheiro para o bolso da população, vocês não vão roubar mais. E o que eu peço é que agora que possa mobilizar para que o governador Romeu Zema sancione essa lei. Governador, fique do lado do povo. A Copasa, que você também faz parte dela, está roubando da população mineira. Teve uma unificação dentro de Minas Gerais no ano passado que todas as cidades hoje pagam 74% e várias cidades não têm o efetivo tratamento. Aí eu faço uma pergunta para você, população mineira, se eles não pagavam isso, se eles já não tratavam o esgoto, você antes vai tratar agora que já está recebendo? Pensa comigo, eles não tratavam, e aí você tinha que pagar, agora você paga mais e não tem o tratamento de esgoto, mesmo jeito é roubo. Então o que eu peço aqui para toda a população mineira aqui, que possa mobilizar, jogar esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp, no TikTok, no Instagram, vamos mobilizar. Hoje é que a gente fez história dentro aqui de Minas Gerais, a gente está tirando dinheiro da Copasa e devolvendo para o bolso da população. Então o que eu peço para vocês aqui é isso, e que possa o mais rápido possível a gente votar ele aqui em segundo turno, para que o nosso governador, Romeu Zema, possa sancionar essa lei o mais rápido possível. Dinheiro do povo voltando para o povo. Vocês não vão mais roubar do povo não, Copasa. Sabe, eu entrei aqui, hoje para mim é um dos dias mais importantes da minha vida aqui, que eu estou passando aqui hoje aqui, porque eu venho combatendo vocês, já tem mais de três anos, denunciando para o Estado inteiro que vocês vêm roubando o povo mineiro, saqueando o povo mineiro, e nada era feito, pois esse projeto hoje vai combater essa injustiça. Esse projeto agora, sendo sancionado e virando lei, a Copasa vai ter que devolver dinheiro para o povo mineiro, a Copasa vai ter que devolver dinheiro para o bolso, para a população. A população não vai ser mais roubada. Então, mais uma vez, eu leio para a história aqui, todos os projetos que eu fiz aqui na Assembleia aqui, foram a favor do povo. Todos os projetos que eu fiz aqui, eu fiz o sistema devolver dinheiro para o povo. Como é que não tem gente combater o sistema? Como é que eu não fui para cima do sistema? Então, mais uma vez aqui dentro do Estado de Minas Gerais aqui, eu faço história. Já foi a taxa de licenciamento, agora é a taxa de tratamento de esgurro. Se não tem tratamento de esgurro, vai ter que devolver dinheiro para a população. E que eu peço que depois que esse projeto for aprovado igual foi hoje, que o governador Romeu Zema possa sancionar essa lei o mais rápido possível e fazer a justiça. A população mineira não aguenta mais ser roubada. Enquanto eu estiver aqui, vocês não vão fazer a hora com a cara do povo mineiro. Estou falando para vocês, presidente da Copasa, acionista da Copasa, se eu estiver falando mentira, vocês me processam. Acabou para te falar dentro aqui de Minas Gerais aqui, viu? Então, peço para você que a mineira aí, que tem Copasa na sua cidade, foi aprovado aqui um projeto, um verdureiro que chegou aqui, que chama de barulhento, que vai tirar dinheiro da Copasa e colocar no bolso de vocês. Viu? Viraliza esse vídeo aí para toda a Minas Gerais aí, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Vão para cima. Viu? Só está começando. Estamos juntos. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Parece que estamos com um problema... Ok, ok, deputado. Presidente? Estou te ouvindo bem. Presidente, minha declaração de voto é para registrar o voto favorável à maioria dos projetos, a todos os projetos que foram apresentados hoje. Parabenizar os colegas deputados pelos projetos apresentados, especialmente na votação ao projeto 99 de 2019, de minha autoria, que traz aí um sinal de esperança na construção de uma sociedade melhor, na mudança de cultura, no que diz respeito à proteção das nossas mulheres. E eu também queria aproveitar a oportunidade de hoje, presidente, para registrar que hoje, dia 23 de junho, comemora-se 200 anos da festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do município de Chapada do Norte. Data-se do ano de 1822, a primeira festividade, e hoje celebra-se 200 anos. Então, é uma data marcante, histórica, da luta de vários povos que perpetuaram a fé, a cultura do povo preto aqui no estado de Minas Gerais. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para cumprimentar todos e todas de Chapada do Norte, saudar o prefeito Leandro, o vice-prefeito João, os amigos que por lá, Cativo, a Veia, Dijean, também o Marconi, e a família do Pablo Figueiredo, que nos fala sempre com tanto carinho desse município tão agradável, tão especial, e que padece, apesar da festividade, hoje celebrada, padece ainda de muitas políticas públicas que precisam chegar para esse povo, especialmente com o que diz respeito ao saneamento básico, direito à água para todos. Mas fica aqui um abraço forte para todas e todas de Chapada do Norte. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e fica desconvocada. A reunião extraordinária é prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e... A reunião.